Bom dia a todos e todas. A gente vai começar hoje com a apresentação do Miguel sobre violência doméstica familiar contra a mulher, o agressor nos casos de relações íntimas de afeto. A gente vai trabalhar um pouco sobre o perfil do agressor. E depois a gente vai ter a fala da doutora Valéria Scarance. Vai trazer um pouco para a nossa realidade brasileira. Em seguida, nós vamos trabalhar em grupos. Vocês receberam umas bolinhas nos seus crachás. Umas pessoas receberam azul, outras laranja e outras não receberam. Nós vamos montar três grupos e vamos trabalhar depois em outras salas. Depois eu dou mais instruções para vocês. Vamos começar? Muito obrigado. Bom dia. Vamos continuar, como dígamos ayer, com o viaje a través do recorrido da violência contra as mulheres, da violência de gênero. Hoje vamos fazer um viaje intenso. São muitas as questões que vamos abordar. Vamos fazer uma série de paradas fundamentais, que, como dígamos ayer, que são paradas que têm um recorrido próprio, que o viaje se amplia, se ramifica. E, concretamente, esta mañana vamos ver os aspectos relacionados com o agressor, com o homem que leva a cabo a violência contra a mulher a través de essa construção que falamos ayer condicionada por a cultura e por a sociedade, o que influía no gênero. E também, depois, tendo em conta as circunstâncias generales, as sociais, as culturales e, depois, as individuales, vamos apuntar algumas referências sobre a valorização do risco para que, de alguma maneira, seamos capazes de avançarmos a possíveis novas agressões e podamos desenvolver uma estratégia de proteção e prevenção da violência mais eficaz. Com relação à primeira parada do viaje, com relação ao agressor, é muito importante que conozcamos, fundamentalmente, essas características e sua interação com o contexto social e cultural. É a dizer, o homem que agrede a uma mulher e que o faz sistemáticamente, é um homem que desenvolveu uma identidade, uma ideia, o que dissemos ayer, de ser homem, comportarse como homem, actuar como homem, segundo essas referências sociais e culturales. E essas referências sociais e culturales levam a entender que a violência contra as mulheres em determinados contextos e determinadas formas é algo aceitável, é algo normal dentro da sociedade. E, a partir de aí, o homem vai utilizando cada vez mais. Mas, quando analizamos a figura do homem na violência de gênero, é o homem invisível, é o grande desconocido, é o grande ausente, é o grande impune, em geral. Estamos falando de uma violência social, uma violência cultural, uma violência desenvolvida por homens e sempre estamos falando de mulheres. Se falamos de vítimas, falamos de mulheres que han sido violadas, de mulheres que han sido assassinadas, de mulheres que han sido agredidas, mas não falamos de homens que han violado, de homens que han assassinado, de homens que han maltratado. Então, a figura do homem queda um pouco escondida entre o próprio impacto da violência, que sempre é dramático, que sempre é intenso, que sempre é forte, e as próprias circunstâncias que tiendem a normalizar a violência, a entender que forma parte das relações normais, e, incluso, quando se ha producido um fato grave, por essa reação que tende a justificar, a deificar, como decíamos ayer, ao agressor e a envilecer, a culpar a mulher de essa violência que ele tem. Por tanto, temos que acercarnos a conhecer a figura do homem, a figura do agressor. E isto é uma notícia de España que fala de a violência em termos de femicidio e a notícia sempre faz referência a o que acabo de dizer. Habla de 700 mulheres asesinadas nos últimos 10 anos. 70 mulheres en España são asesinadas cada ano. E isso se nos olvida, mas significa que há 700 homens que matam em 10 anos, 70 homens que matam a mulheres cada ano. Porque as mulheres não se han caído por as escaleras, as mulheres não se han resbalado na bañera, as mulheres foram asesinadas e foram asesinadas por quem decidiu levar a cabo esta conducta criminal. E quando falamos de casos, não com resultado de mortes mas casos de mulheres maltratadas, em geral, não só denuncia mas todos os casos, estamos falando de quase 600 mil mulheres maltratadas na España. E isso significa que há 593 mil 38 homens que maltratam. É a dizer, 600 mil homens que maltratam. É muito importante porque sempre tendemos a explicar a violência de gênero por o que as mulheres fazem ou por o que as mulheres deixam de fazer. E de esa maneira não ponemos o ênfase em quem gera a violência por uma cultura machista que dá lugar a essa normalidade e por umas conductas individuales que se deciden levar a cabo. Por tanto, a figura do homem é muito importante. E é muito importante entender, como dímos ayer, ter na mente por que um homem nesta cultura desenvolve uma atitude violenta, uma conducta violenta sobre a sua mulher. E dímos ayer que o resultado não é, ou o objetivo, não é producirle um daño, producirle uma lesão. Isso é um instrumento, uma forma para conseguir seu objetivo. O verdadeiro objetivo da violência é o controle e a submissão. Someter a mulher a os dictados, as ideias, os limites que ele considera adequados, necessários, oportunos para sua mulher, para sua pareja, para sua novia, para sua chica, para a mulher com a que comparte uma relação. E isso o faz com agressão, com ataques pontuais e o faz com toda essa atitude de violência através da crítica, do rechazo, da humilidade, da amenaza, da coação, que vai desenvolvendo permanentemente. Portanto, o objetivo é esse e isso significa que há uma violência continuada no tempo, de intensidade crescente, e que isso vai produzir uma série de alterações nas mulheres que vimos ayer. Mas quando nos acercamos ao agressor, temos que, em primeiro lugar, despejar toda a série de mitos, toda a série de ideias que o cubrem, que o envolvem, para fazer o invisível, ou, por menos, para ocultá-lo entre a própria realidade da violência. E quando nos acercamos aos mitos que a sociedade, a cultura levantou para que o homem quede invisibilizado, quede impune, incluso, em muitos casos, vemos que temos factores que mostram ou que tentam mostrar que a conducta do homem é uma conducta descontrolada. que os agressores são dados da sociedade, o que a sociedade pensa. Estamos falando de que uma parte muito importante da sociedade quando falamos de violência de gênero, que geralmente se pensa em homicídios, considera que os agressores têm problemas com o alcohol ou com as drogas, que têm problemas psicológicos, que têm problemas mentais e que por isso actúam de essa maneira, que são violentos contra as mulheres e contra todo o mundo, não só contra as mulheres, ou que têm problemas de haver sido testigos ou experiências traumáticas para levar a cabo. Pero o primeiro que nos mostram estes mitos é que, em lugar de estar falando de um problema social e cultural, de um problema generalizado, um problema que leva a que qualquer homem que o decida pode utilizar a violência em nome da normalidade, o que nos dicen estes mitos é que não é um problema social, não é um problema cultural, senão que é um problema de determinados homens, não de todos os homens, não de a cultura masculina, senão de aqueles homens que têm problemas com o alcohol, com as drogas, que têm trastornos mentais. Depois, esta primeira aproximação vemos que é uma aproximação dirigida precisamente a apartar a mirada do foco fundamental que é essa construção social e cultural. E quando analizamos os resultados das sentenças, não é da opinião, mas da sentença, vemos que a alteração psíquica, problemas mentais, nos casos de homicídios, nos casos mais graves, aparecem, segundo os dados do Consejo General do Poder Judicial, de lo que são os órganos judiciales, aparecem em um porcentagem muito baixo, em um 7% do total e a maioria de eles como atenuante, não como um factor eximente, que significa que há perdido o controle absoluto de sua conducta. Quando nos vamos ao alcohol, vemos igual, que só aparecem um 4% das sentenças e um 2% como atenuante e um 2% como eximente e como um factor que demuestra que há uma alteração mais importante da conducta, da voluntade. Em qualquer caso, a ideia de que os homens matam bajo o efecto do alcohol as drogas ou o trastorno mental não é real. Não é real como vemos no análisis através dos estudos forenses e depois reflexionado nas sentenças judiciales. Mas é um mito que se construiu e é um mito que ajuda a que a gente se mantenga distante ao problema e não se sienta implicada nem sequer amenazada porque se o homem não é alcohólico, se o homem não é drogadicto, se o homem não tem problemas psicológicos, não é um maltratador. A conclusão é a contrária. É a dizer, se não tem essas características não é um maltratador. Logo, se uma mulher sofre violência nessas circunstâncias não será por maltrato ou por violência de gênero, senão que será por outros factores. Em qualquer caso, quando analizamos os perfis do agressor, não sei se em português perfil é a mesma palavra que em español, as características do agressor, isso é algo que sempre nos perguntam. Sempre. Desde há muitos anos, o primeiro que me perguntavam a mim, era, qual é o perfil do maltratador, inclusive, qual é o perfil da víctima. E é uma estratégia muito tranquilizadora, porque se há um perfil, se há umas características no agressor, já todos os que não têm essas características, nos libramos de ser maltratadores. É um pouco a ideia anterior. E quando perguntam por a ideia do perfil, eu sempre digo que tem três características. Hombre, varão, de sexo masculino. Ese é o perfil do maltratador. É a dizer, o perfil do maltratador é o homem que quer exercer a violência. Não todos os homens são maltratadores. É a dizer, que isto não significa que todos os homens são maltratadores, mas que o maltratador é um homem que decide maltratar e desenvolve toda a sua estratégia, como veíamos ayer, para aislar a mulher, para apartá-la de suas fontes de apoio, para ir dominá-la, para ir controlá-la e quando está dominada e controlada, e somente-la, ejerce as agressões puntuales, logo lhe pide perdão, logo dirige os golpes ao pecho e a cabeça para que não se vean. E quando um analiza a violência, é uma estratégia muito consciente, muito medida, muito bem diseñada. E, por tanto, não parte da anormalidade, mas parte concretamente da normalidade. E, por tanto, não há um perfil patológico, não há um perfil de personalidade. Que, depois, há pessoas com um carácter mais impulsivo, pois a violência se notará. E será uma violência muito mais impulsiva, mais descontrolada na intensidade, mais descontrolada na forma de exercer ou dirigir os golpes, que, depois, o homem é alcohólico. Pois, evidentemente, se notará na sua conducta a influência de estar bajo os efectos do alcohol. Mas não todos os alcohólicos maltratam, nem os que maltratam são alcohólicos. Logo, os elementos que, sobre essa condição de ser homem que decide de exercer a violência se unem, ao final, o que acontece é condicionar a forma de exercer a violência, mas não geram a violência. A violência se gera na voluntade e na ideia de que, segundo a cultura, se pode exercer para a violência. Quando analizamos as características de todas as sentenças, é a dizer, hechos probados por os tribunais en España nos últimos anos, vemos uma série de características que reflejam muito bem qual é a posição do agressor. vemos, por exemplo, a relação a circunstâncias do homicidio, que a maioria de eles se leva a cabo no lugar onde estão convivindo juntos ainda, que a relação fundamental é o matrimonio, onde se produce o homicidio, que, además, na hora da morte há uma hora muito diferenciada do resto, que é de nove na noite a dois da madrugada, que é o período onde se producen o 36%, e, muito importante, por o que veíamos ayer, no 68% dos casos, os filhos e as filhas estão no mesmo hogar onde a mãe é assassinada. Então, que, além do impacto da violência continuada, quando deciden exercer a violência no máximo grado, no homicidio, os filhos e as filhas também, às vezes, são testigos desse homicidio. Há uma sentença que recoge um caso no caso que o padre vai à cocina coge um cuchillo, volta ao salão e começa a apuñalar a mãe, a mãe cai ao suelo, ele se echa em cima no suelo e, quando está apuñalando-la, se parte o cuchillo. E tem uma niña, uma filha, que estava ali na habitação gritando e, quando se departe o homicidio, lhe diz a filha ve a la cocina e trá-me outro cuchillo. E a filha, morta de medo, com pânico, vai à la cocina, trae outro cuchillo, se o dá ao padre e o padre segue apuñalando a mãe. Se lhe parte o cuchillo, lhe diz a filha ve a la cocina e trá-me outro cuchillo. A filha vai e segue apuñalando-la. Al final, lhe deu mais de 90 apuñaladas com a filha avante e implicando a filha em todo esse processo. O nível de odio que se maneja neste tipo de casos é moi manifiesto e é algo que está presente durante a violencia pero tamén durante o homicidio. Quando analizamos algunas características de la violencia, insisto, hechos probados a raíz dos estudos médicos forenses e recogidos nas sentencias, o mecanismo de morte máis frecuente en España é o apuñalamento que ocorre no 51%. Há un componente digamos de unha violencia desproporcional a través do uso de un mecanismo mixto que quer dizer que utiliza máis de un mecanismo por exemplo golpearla e logo apuñalarla ou golpearla e logo estrangularla usar máis de un mecanismo para matar a la mujer matar a la mujer con o uso directo de las manos non empleando ningún instrumento sino a golpes con as manos ou bien por un procedimiento de estrangulación ou sofocación por asfixia iso significa moita proximidade non é igual pegarle un tiro a un metro ou darle unha puñalada dos puñaladas tres puñaladas e logo apartarte que estar presionando por exemplo o cuello á la mujer hasta matarla e ver como va perdiendo força e ver que ese proceso se prolonga durante 4, 5, 6, 7 minutos entón indica que o componente emocional de odio é moi intenso para llevar a cabo ese tipo de procedimiento ademais tenemos que já as sentencias probablemente en el 100% de los casos sabemos que hai violencia de género previa pero já as sentencias recogen e condenan por violencia previa ademais de por homicidio en el 22% de los casos e ademais en el 13% había unha orden judicial de protección que non é servido para nada porque estamos hablando de homicidios luego son factores que a hora de valorar el riesgo tenemos que tener en cuenta porque unha orden de protección un papel que diga que non se pode acercar 200 metros en moitos casos dependiendo do risco non será suficiente luego son factores que tenemos que considerar e finalmente con relación a los agresores aparece el uso del alcohol y drogas en un periodo amplio en un procedimiento bajo hai unha conducta moi frecuente que é entregarse a la policía directamente en un 41% cuando lo hacen a través de outras personas que llaman por teléfono a un hermano a un amigo le dice que he matado a mi mujer llama a la policía al final suben hasta el 74% aproximadamente los intentos de suicidio tras el homicidio se producen casi en un 7% y el suicidio en un 18% el suicidio generalmente se produce en personas moi integradas personas que tienen una buena relación con el vecindario con la familia en el trabajo y no quieren sufrir la crítica el rechazo el abandono por parte de esos entornos y prefieren suicidarse antes que enfrentarse a esos entornos después de haber matado a la mujer en ningún caso cuando se hacen autopsias psicológicas o estudios psicológicos para ver si había algún tipo de alteración mental aparecen datos significativos que puedan indicar que es un enfermo que ha matado y luego se ha suicidado sino que es parte de su estrategia de violencia en resumen respecto a estos datos vemos que el factor de riesgo más importante es la separación o el divorcio cuando la mujer decide salir de ese control y de esa sumisión que no hay un porcentaje significativo como para considerar que la violencia se debe al alcohol o a la droga sino que son hombres normales sin ninguna patología y que además se produce un crimen que se llama moral es decir hay dos grandes categorías del crimen el crimen instrumental que se lleva a cabo el homicidio para conseguir algo de carácter material a cambio generalmente pero es algo inmediato que tú vas a robar pues matas a la persona y te llevas el dinero o te llevas el coche o te llevas las joyas entonces es un crimen instrumental el crimen moral es un crimen para poner tus ideas tus principios tus valores por encima de los de la otra persona y por lo tanto en este caso hay un componente de crimen moral puesto que ellos mismos después de matar se entregan voluntariamente a la policía o se suicidan una especie de reivindicación de aquello que han hecho a través de la conducta posterior al homicidio al femicidio en estos casos con relación a la violencia vemos que hay una especie de agresividad acumulada cuando se produce el homicidio esa idea de que el hombre pierde el control y mata no es lo habitual lo habitual es que el conflicto el enfrentamiento con la mujer surja por la mañana surja por la tarde se va acumulando durante todo el día a veces hay momentos en los que se detiene porque se van a trabajar porque no comparten el tiempo y el espacio en ese momento pero luego vuelven por la noche y vuelve a recuperarse el enfrentamiento y generalmente a esa última hora del día cuando ya parece que no hay salida que actúa la noche como una especie de muro pues es cuando se produce el homicidio con más frecuencia el componente de odio es muy intenso y se nota en varias cuestiones la media de puñaladas es decir cuando vemos que el mecanismo de muerte más frecuente son las puñaladas la media de puñaladas que existen en violencia de género son 23 es decir que la media de puñaladas son 23 utilizan 23 puñaladas de media para acabar con la vida de la mujer cuando lo comparamos con otros homicidios aparecen uno dos tres no hay un número tan elevado de media hay casos bajos pero hay casos como el que comentaba antes de 90 de 80 puñaladas estamos hablando de un gran componente emocional de odio para llevar a cabo esto y el uso del mecanismo mixto de matar utilizando varios instrumentos varias formas o matando directamente con las manos también reflejan ese componente de odio en el momento de ejercer la violencia y la otra elemento que nos dice el análisis de los casos ya juzgados con hechos probados es que tenemos espacio para actuar preventivamente incluso en los homicidios siempre con la prevención primaria a través de el trabajo sobre la sociedad sobre la cultura para ir rompiendo esos mitos esas ideas esos estereotipos pero luego incluso sobre los casos que se denuncian puesto que sabemos que en un porcentaje de ellos después de denunciarlos son asesinar a las mujeres y no se ha actuado no se ha protegido adecuadamente para evitar ese tipo de conducta por lo tanto el análisis del agresor nos muestra una realidad caracterizada por la normalidad una normalidad que se ha construido sobre la referencia social y cultural que se lleva incluso a tu identidad como hombre es que yo como hombre no voy a permitir que mi mujer se vaya con otro es que mi mujer es mía o de nadie es que mi mujer tiene que decir lo que yo le hago o lo que yo le digo muchos hombres te dicen cuando te entrevistas con ellos maltratadores dicen si, si yo le pego a mi mujer pero es que mi mujer me lleva a la contraria entonces la simple opinión diferente de la mujer no la ven como una oposición en igualdad no dice mi mujer opina diferente a mi mi mujer tiene otro criterio tiene otra iniciativa tiene otros gustos tiene otras ideas no la ve en igualdad mi mujer me lleva a la contraria yo soy la referencia y ella al no opinar como yo está siendo una persona que me ataca me está cuestionando como hombre como padre como esposo por no compartir aquello que yo digo que es lo que hay que hacer entonces ese tipo de cuestiones son algunas de las ideas fundamentales con el agresor y es muy importante que si esta construcción que coloquialmente hablamos como machismo está presente como consecuencia de estos siglos de desigualdad en el momento actual y de cara al futuro tenemos que estar muy pendientes de una situación nueva que se llama el post machismo el post machismo es el machismo no es ninguna superación del machismo es el machismo con una estrategia nueva el machismo y los hombres a lo largo de toda la historia lo único que han hecho ha sido cambiar cambiar para seguir igual es decir un hombre de hoy día no se parece nada a un hombre de hace 10 años ni a un hombre de hace 20 años ni a un hombre de hace 100 años los hombres hemos cambiado hemos asumido nuevos roles nos hemos cambiado la estética la moda nos cuidamos más hemos asumido también algunas tareas de cuidado en lo doméstico pero siempre en todo momento hemos mantenido la posición de poder social y culturalmente tenemos la posición de poder y por lo tanto nuestros cambios son cambios adaptativos no son cambios transformadores no rompemos con la identidad masculina que significa ser referencia tener poder sino que lo que hacemos es adaptarnos a las circunstancias para cambiando en lo superficial seguir manteniendo la esencia de esa masculinidad que es la referencia y el poder y en el momento actual cuando hay una transformación social importante en términos de igualdad la sociedad está cambiando pero está cambiando porque las mujeres estáis cambiando no porque los hombres estén cambiando muchos hombres se están cambiando a raíz de los cambios de las mujeres pero otros hombres se están resistiendo a esos cambios y esa resistencia es lo que trata de utilizar el post machismo insisto es una nueva forma de ejercer el machismo no es una superación del machismo en que se basa el post machismo pues se basa en mantener las referencias de la cultura patriarcal de siempre pero cambia la forma de hacerlo por ejemplo lo que juega el post machismo ahora es a generar confusión ¿por qué? porque si tú generas confusión sobre una cuestión por ejemplo sobre la violencia de género lo que se produce es una duda la gente duda dicen la violencia de género la violencia contra las mujeres entonces te dicen sí, sí pero también hay violencia contra los hombres y también hay violencia contra los niños y contra las niñas y también hay violencia contra los ancianos ¿por qué tenemos que considerar solo una violencia? ¿por qué solo la violencia contra las mujeres? y la gente oye eso y dice oye pues es verdad ¿por qué solamente violencia contra las mujeres? ¿por qué una ley María de Peña solamente para las mujeres? ¿por qué unos tribunales solo para mujeres? ¿por qué ciertos recursos, casas de acogida, refugios só para mulheres. Então, eles geram a dúvida sem entrar no porquê da necessidade de todos esses instrumentos. Essa dúvida gera distância, a gente não se acerta ao problema, não conhece seus detalhes, suas características. Essa distância, a sua vez, gera pasividade, não se implica nos cambios necessários para mudar a realidade social e cultural e essa pasividade faz que tudo siga igual. E se tudo siga igual, que significa que tudo siga bajo as referências da cultura patriarcal, do machismo, etc. Logo, é uma forma distinta de generar a posição de sempre, o predominio dos homens. E, quando falamos de violência de gênero, utilizam muito, em general, a neutralidade, o cientificismo, que é o dato, jogam com o dato, por exemplo, as denuncias falsas, que é um elemento que aparece com muita frequência. As denuncias falsas, este é um deputado español, um deputado no nosso Congresso, já não, mas quando era deputado, disse que a maioria das denuncias que há em violência de gênero são falsas. E, então, eles dão um dato e dizem que o 80% das denuncias são falsas. Então, quando tu dizes uma coisa e a justificas com um dato, tem muito mais poder. E o dato é o resultado de aquelas denuncias que não terminam em condena, equiparam no condena a no realidade. Eu, por exemplo, eu estou no hotel e posso denunciar que me han roubado em minha habitação o reloj. E chega a policia, toma guaias bactilares, e dizem, aqui não encontramos nada raro. Aqui não há... Nadie arrotou a porta, não há arrotou a ventana. Eu digo, já, já, mas pode ser alguém que trabalha aqui com uma chave de essas que tem a maestra e entrou na habitação e me quita o reloj. Já, já, mas aqui não há indicos de isso. Não há huellas. Já, já, mas pode ter levado guantes. Já, mas aqui não há indicos de que ninguém lhe tenha roubado o reloj. Não podemos condenar a ninguém, mas a mim o reloj me o han quitado. Então, o fato de que não se pode demonstrar a culpabilidade ou a autoridade de um delito não significa que o delito não tenha ocorrido. Significa que não se pode demonstrar. E, em uma democracia com a presunção de inocência, em uma violência que ocorre na intimidade do meu hogar sem testigos, é muito frequente que não se pode demonstrar a culpabilidade. Algo que aceitamos e que sabemos que é uma limitação e que nos leva a melhorar a investigação, mas nunca a imponer, digamos, uma condena sem provas. Em qualquer caso, utilizam o dato de que tudo o que não termina em sentença condenatoria é denúncia falsa, diretamente. E assim joga. Quando nos vamos a realidade, nos dizem que são denúncias falsas para quedarse com a casa, para quedarse com os filhos e para obtener um dinheiro. Então, a ideia de perversidade das mulheres, o mito de Eva perversa do Paraíso ou de Pandora, se segue mantendo, se segue atualizando através de um novo argumento. E a realidade, quando nos vamos aos dados da Fiscalía General do Estado, que seria a Procuradoria General de España, nos indicam que os casos de denúncias falsas de denúncias falsas, os aseguro que na España é um debate muito intenso que faz que a gente se mantenga lejos da realidade da violência de gênero. E que a gente fale mais de denúncias falsas que de as 600.000 mulheres que são maltratadas cada ano e de as 70 mulheres que são maltratadas cada ano. En España matan a 70 mulheres como em qualquer outro país matan a um número de mulheres em proporção a população. Se mataran a 70 taxistas, a 70 joyeros, a 70 repartidores de pizza cada ano, 70, 70, 70, habría uma revolução na sociedade. Uma revolução. 70 taxistas assassinados cada ano seria uma revolução porque indicaria que há um fallo do Estado a hora de proteger a uns cidadãos como são os trabalhadores do taxis que estão a exercer sua revolução e são assassinados. Em España matan a 70 mulheres cada ano, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, e não passa nada. Não há uma revolução. É mais, tentamos promover iniciativas, leis, reformas para melhorar a resposta e há uma reação crítica falando de denúncias falsas, falando de que estão buscando subvenções na organização de mulheres para de essa maneira de ter dinheiro, etc. Depois, veis como a construção do post-machismo hoje joga a confusão. Hoje não joga a dizer que as mulheres estão na casa, as mulheres estão na cocina, as mulheres estão na... Não, isso já não tem nenhum impacto. Dizem muitos, mas hoje jogam a outro tipo de estratégia que é o post-machismo. Por isso, quando falamos de denúncias falsas temos que ser... A realidade é todo o contrário. As denúncias que se interponen representam um 22%. A imensa maioria das denúncias reales não se ponen. Porque não se denuncia por motivos que sabemos que estão relacionados com a interpretação das mulheres, com a vergonha, com o que falamos ayer. E o post-machismo joga muito, sobre todo na gente jovem, a cosificar as mulheres. Se dizemos que o processo por que um agressor leva a maltratar a mulher é um processo de cosificación, de convertirla em coisa, em objeto seu, quanto mais cosificada este a mulher na sociedade, mais rapidamente se vai produzir esse processo de cosificación. Mais normal vão haver muitas mulheres que se creem que seu êxito está em ser um objeto ou ter uma capacidade de atracção através do corpo, da sexualidade sobre os homens. Então, a medida dirigida, especialmente a gente mais jovem, sobre a cosificación das mulheres, sobre a cosificación das chicas jovens, as subastas de solteras, as mulheres são subastadas, as chicas jovens, a ver qual é a mais guapa, a ver quem dá mais dinheiro ou mais dinheiro por uma chica para ser a mais do sexo da festa, etc. Tudo isso, ao final, o que faz facilitar a desumanização, é a dizer, a cosificación das mulheres. E o post-machismo joga de essa maneira para gerar essa violência que se produza ao entender que essas mulheres são parte da propriedade dos homens que inicia uma relação com elas. Portanto, temos que estar muito pendentes de todos estes cambios sociais que tratam de confundir a violência, dizem que violência é violência, toda violência é importante, ou é que não importa que matem a um homem, claro que importa, mas eu sou médico e em medicina quando tratamos a hepatite, não tratamos todas as hepatites iguales. Se a mí me diz alguém, eu quero uma medida para a hepatite, um tratamento, eu digo, vale, que hepatite? Hepatite tóxica, hepatite metabólica ou hepatite infecciosa? Estamos falando de três categorias totalmente diferentes. Ah, claro, claro, pois venga, por um para a hepatite infecciosa, vale, por bacterias ou por virus? Ah, por virus, por virus B, virus C, virus no A, no B, virus del Sida, porque cada uno de ellos tem seu tratamento. Você não pode pedir a mí um tratamento para a hepatite, nem para a hepatite vírica. Você não pode pedir um tratamento para a hepatite tal e para a violência ocorre igual. Você não pode pedir a mí uma lei para a violência. Isso não funciona. Isso funcionará algo, um pouco, em alguma. Você tem que dar medidas específicas para cada uma das violências. E a violência que está construída cultural, normalizada, ocultada, invisibilizada e impune é a violência de género. E, portanto, necessitamos medidas para poder abordar estas características específicas de la violência de género. E o post-machismo gera essa confusão para tratar de manter esse espaço de poder, de normalidade, em que a maioria das mulheres, o 80%, não denuncia a violência, aunque, de esse grupo de mulheres que não denuncia, se producen cada ano o 80% de os homicidios. Mujeres asesinadas sem nem sequer dar a conhecer sua situação de violência. Por tanto, estamos falando de esse crime moral, de que eu o faria uma e mil vezes, porque eu não vou permitir que a minha mulher me deixe, ou se separe, ou se vai com outro homem. Por tanto, é muito importante entender esse planteamento no agressor e ser conscientes, porque nos cuesta trabalho, mas tem que ser conscientes que a violência funciona, que a violência é um bom instrumento criminal, mas é um bom instrumento, que o problema é quando te pillan, quando te detienen, mas, mas, enquanto não te detienen, você está conseguindo seus objetivos através da violência e o agressor está conseguindo seu objetivo de dominação, de controle, de sometimento da mulher através da violência. O problema é quando se denuncia, quando se atua, quando se detiene, mas ele joga com essa normalidade e com essa estratégia para conseguir seu objetivo. Logo, a ideia de que é um louco que perde o controle e que golpea, olvidémonos. O maltratador está fazendo as coisas muito bem desde o ponto de vista criminal, desde o ponto de vista de um maltratador do machismo para conseguir seu objetivo que é dominar e controlar as mulheres. Portanto, essa ideia de utilidade sempre temos que tenerla em conta. De acordo? Agora, antes de fazer a pausa, vamos a ver como todos estes factores además se ponen en relación con la posibilidade de avançar la actuación e poder valorar o que é o risco. A valoración do risco. O objetivo fundamental é un pouco o que hemos explicado. Ves como todos os factores sociales de la relación unha vez que se establece a dinámica e da personalidade de cada un dos agresores se pode de alguna maneira utilizar para detectar se o risco ou a posibilidade de que se produza unha nova agresión é moi alta ou baja. Se é moi alta falamos de un risco elevado e se é moi baja falamos de un risco baixo prácticamente porque o risco cero, o risco inexistente nunca vai estar presente. Sempre hai algo de risco para que se poda producir unha nova agresión. Pero a idea basicamente é hacerlo e facerlo en un contexto especialmente complexo. Non é fácil valorar o risco aunque logo hai instrumentos para concretarlo porque como o catedrático de direito alemán Ulrich Beck manifestou en seu libro e desenvolveu toda a sua teoría vivimos un pouco en as sociedades do risco en as sociedades do risco é a dizer hoxe tenemos unha conciencia de risco moi elevada. Eu me voño de viaje a Brasil e mi madre me dice ten cuidado e tal e cada vez que saiba ten cuidado a sensación de que te pode pasar algo grave e algo negativo está moi presente. Os niños salen do colegio os niños salen a un paseo ten cuidado a ver se ten cuidado no parque tenemos unha conciencia de risco moi elevada pero é unha conciencia de risco artificial. É a dizer hai factores que han elevado esa conciencia de risco e que non se corresponden con a realidade e por exemplo os estudios de Furedi por exemplo pusieron de manifiesto que en os lugares onde objetivamente había máis riesgo por exemplo de criminalidade pongamos en barrios periféricos en favelas ou en algún barrio de las ciudades de España marginal onde sabemos que hai droga onde hai delincuencia onde hai asaltos onde hai agresiones pois a gente que vive en ese barrio le preguntas e dicen que se vive moi ben que é moi tranquilo que non hai moitos problemas non ten conciencia de un risco objetivo que sabemos que se produce en cambio te vas a un barrio céntrico de la ciudad onde os índices de criminalidade son moi baixos onde apenas ocurren delitos e le preguntas a la gente e tiñe unha conciencia de risco moi alta e dices si, si, si esto é moi peligroso aquí cualquier día nos van a robar nos van a matar entón vemos que hai unha conciencia de risco real pero que está totalmente instrumentalizada a través de percepciones de ideas ou referencias que se construyen socialmente por exemplo en medicina como dato objetivo la palabra risco o uso del concepto de risco se ha incrementado de unha manera moi significativa en un periodo del 67 a 71 en las revistas médicas científicas se utilizaba la palabra risco mil veces e del 87 al 91 se incrementa hasta 80 mil veces entón vemos que hai por un lado unha clara inflación del risco pero tamén é verdad que agora conocemos factores que antes non conocíamos e que vinculamos ao risco antes había cosas que ocorrían e non sabíamos por que ocorrían veíamos o resultado agora sabemos que hai factores que influyen pongo ejemplos moi cercanos e moi gráficos por exemplo accidentes de tráfico pois todos os anos moeren miles de víctimas en la carretera entón empezamos a analizar los accidentes de tráfico e vemos que hai un porcentaje de ellos que non llevaban o cinturón de seguridade ou que a velocidade era moi alta ou que iban hablando por o celular ou que iban distraídos hablando con o compañero ou a compañera esos factores dicen non, non son factores de riesgo el non ponerse o cinturón el llevar la velocidade alta entón vamos detectando cosas que antes non sabíamos que influían e conforme detectamos cosas que influyen hablamos de riesgo non anticipamos a lo que pode ocurrir pois esa sociedade é un pouco a que tenemos agora e cando hablamos de crímenes morales o factor de riesgo é aún máis complexo de identificar porque un homicida en violencia de género cando decide matar a la mujer é o máis parecido posible a un terrorista suicida é unha persona que está dispuesta a entregarse á la policía directamente ou a suicidarse con tal de conseguir seu objetivo entón non podemos llegar a ese extremo e cando non somos capaces de anticiparnos á ese momento último a probabilidade ou posibilidad de proteger a unha mujer é moi baja porque insisto está dispuesto a entregarse ou a suicidarse con tal de conseguir seu objetivo é un terrorista suicida se vai entregar a sí mesmo con tal de conseguir seu objetivo luego la clave está en adelantarnos en evitar que un maltratador llegue a esa situación e iso temos que facerlo identificando os factores de riesgo e fijaos que hai dos riesgos ou dos formas de entender o riesgo está o riesgo objetivo e o riesgo subjetivo o riesgo objetivo é o que a sociedade os profesionales a justicia os médicos forenses os psicólogos forenses os psicólogas forenses poden detectar hai factores a través do relato a través da investigación que dicen cuidado que existe un riesgo alto e logo está un riesgo subjetivo e iso o que a víctima pensa e non sempre son iguales é máis os grandes conflitos se producen porque o riesgo objetivo non se corresponde con o riesgo subjetivo e hai víctimas que creen que non están en riesgo e disminuyen todo non, non, me ha dicho que me va a matar pero non le haga usted caso como me quere moito e eu decido que non aguanto má lo vou a deixar entón ele está moi enfadado conmigo e me dice que me va a matar que me va a cortar la cabeza que tal y cual pero é que sempre ha sido moi impulsivo e logo lo mata e al contrario pode haber situaciones en las que desde o punto de vista objetivo non se deteste el riesgo cando a moja dice mire usted que me mata que eu lo conozco que usted lo vea moi tranquilo pero eu sei que me va a matar porque me lo ha dicho e cando mi marido me dice unha cosa lo hace ha pasado toda a vida que lo conozco que llevo 20 anos con el e o juez forense que dice venga señora non exagere usted estas cosas a veces hai un conflito se está usted separando é normal que o hombre este dolido además usted tiene unha nova pareja e además el hombre tiene que irse de la casa e usted se queda con los hijos pois non é máis que diga esas cosas los hombres somos así e se nos va a la fuerza por la boca e que pasa que non le hacen caso e la mata hai unha situación que indica que hai que estudiarla que non basta que non basta con las declaraciones con la experiencia con la intuición porque vemos por exemplo este é un caso onde unha mujer foi asesinada despues de recibir amenazas de que la mujer denunciara de que se pusiera en marcha el sistema e o sistema non la protegió o sistema non percibió ou non estudió ou non valorou adecuadamente o riesgo e portanto vemos como o riesgo objetivo en este caso fallou pero é que o máis habitual é que o riesgo subjetivo falle fijaos que son casos de familiares de mujeres asesinadas en los que dicen despues de haber sido asesinadas que sabían que la maltrataba pero que non pensaban que la iba a matar e iso me lo han dicho a mi e é algo moi frecuente a maioria das mujeres maltratadas subentornos saben que son mujeres maltratadas pero non facen nada ou non facen o suficiente porque como é un tema de pareja porque se non denuncia a ella para que vou denunciar eu a ver se vou denunciar e vou enpeorar as cousas entón esa pasividade al final se traduce en continuidade de violencia e cando continua a violencia que é de intensidade creciente pois a probabilidade de que se produzca un homicidio va aumentando por tanto o risco subjetivo falla qual é o risco para tener un dato objetivo en España se analizamos os homicidios que se han producido atendendo a la población o risco de ser asesinada é prácticamente de uno entre un millón é un dato non facerle moito caso que é o que quero mostrar con o dato pois que cando analizamos o risco de unha mujer de ser asesinada ponendo unha denuncia ou sin poner unha denuncia vemos que o risco de ser asesinada sin poner unha denuncia é cuatro veces máis alto é dicir que a simple denuncia moitas veces tomando medidas de protección pero incluso a denuncia en general supone unha disminución do risco iso é un mito que hai tamén por aí que creen que cando a mujer denuncia aumenta a violencia non é verdade cando a mujer denuncia disminuye a violencia porque o agresor que se movía en a impunidade por primeira vez se sente vigilado se sente observado se sente cuestionado e iso hace que nada máis que por esa sensación de control de vigilancia de observación disminuye su violencia pero é que además a mujer entra en determinados recursos que facilitan que pueda salir de la violencia luego o hecho de actuar desde as instituciones supone unha disminución do risco pero para poder ser máis eficaz tenemos que valorar o risco non só deixar que as instituciones actúen de maneira general e o risco para entendernos en termos prácticos podemos entenderlo como o daño que se pode producir por la probabilidade de que ocorra por exemplo se un hombre dice que vai matar a la mujer que a tiene que matar e o hombre se ve que é verdade que a va matar un daño moi alto pero o hombre está en prisión porque o han detenido la probabilidade de que ocorra é moi baixa non é cero porque pode dicirle a alguén ou contratar a un sicario para que a mate pero a probabilidade é moi baixa por lo tanto en termos prácticos operativos tenemos que ver que é o que pode ocorrir e se é posible ou non é posible pero además tenemos que hacerlo con unha aproximación integradora porque son varios os factores que tenemos que tener en cuenta sobre todo porque cando valoramos o riesgo non estamos valorando a un individuo o que estamos dicindo é se ese individuo ese hombre en concreto tiene características ou elementos ou circunstancias que aquellos que han matado que aquellos que han agredido gravemente a la mujer tienen é a decir estamos tratando de poner en esa persona se tiene características de un grupo que se caracteriza por haber llevado a cabo la conducta entendéis máis menos o planteamiento é a decir o riesgo non é encontrar unha condición en esa persona unha enfermedade esa é a visión clásica que vemos agora unha patología un trastorno que nos lleve a pensar que este hombre pode matar a la mujer sino si tiene características de aquellos que sabemos que sabemos porque hemos analizado han matado a sus mujeres e iso lo vamos a analizar porque é un pouco la visión diferente respecto al positivismo criminológico del siglo XIX onde había teorías que decían que hablaban del criminal nato e por exemplo Lombroso hablaba de que había determinados factores en las personas que lo hacían peligrosos hablaban de peligro no de riesgo e ellos decían que por ejemplo el tener las cejas muy juntas eran peligrosos el tener las orejas bajas la implantación baja eran peligrosos e de esa manera cuando había un hombre por la calle muy tranquilo pero con las cejas juntas e las orejas bajas uff esto moría un peligro e lo cogían e lo detenían e lo detenían bajo la idea de peligrosidad e tal entonces todas las teorías de ese tipo fueron desarrollándose después desde el derecho hablando del estado peligroso después se unieron causas de carácter psicológico antropológico no solamente físicas y luego finalmente con los estudios de Ferry se hablaron de causas sociales lo que era la pobreza lo que eran determinadas circunstancias de vida en barrios marginales todo eso se fue uniendo a factores criminológicos y se hablaba de la teoría de la defensa social la sociedad tiene que defenderse frente a estos y por lo tanto los cogían los detenían sin necesidad de haber delinquido simplemente porque se hablaba de su peligro que tenía la situación ha cambiado mucho y lo que se observa ahora en la actualidad para ir terminando es que hay una reincidencia en muchos delitos y en muchos tipos de conductas violentas y por lo tanto la aproximación digamos tradicional es insuficiente porque era muy inespecífica y porque trataba de identificar a un individuo que tuviera esas características de peligro eso ha cambiado y ahora lo que se habla es de riesgo no hablamos de ser violento como una condición en la persona sino de la posibilidad de que una persona normal se comporte de manera violenta si ya no es una condición individual sino que es una condición social que tú puedes o no digamos reproducir a raíz de tus circunstancias entonces la evaluación del riesgo vemos que rompe luego toda esta información la están en el material pero incluso si necesitan las diapositivas se las paso para ir un poco más rápido y no retener un poco la dinámica de la reunión pero fíjense que aquí todo es ser peligroso tener un problema de enfermedad un individuo mientras que la valoración del riesgo lo que nos dice es encontrar características que no están asociadas a la persona sino al grupo de individuos que habitualmente se comparten de esa manera por lo tanto nos permite gestionar el riesgo es decir nos permite tomar factores de protección sobre el hecho en sí pero también nos permite quitar los factores de riesgo y si sabemos que hay un factor de riesgo relacionado con la separación por ejemplo pues podemos trabajar en ese momento podemos trabajar incluso con el posible o potencial agresor para reducir la ansiedad para reducir sus ideas rígidas que se han construido de manera que el riesgo también se vaya gestionando y disminuyendo no solo poner digamos el resultado al final en cualquier caso lo que hemos cambiado es de perspectiva y hemos cambiado hemos pasado de una relación de causa-efecto había una causa en el hombre en el agresor en la personalidad que los llevaba a comportarse de manera violenta a una relación de causas a efectos hay muchos factores que pueden actuar de forma muy diferente produciendo conductas distintas y cuando analizamos los factores vemos que esos factores de riesgo son diferentes para cada violencia mientras que el peligroso era peligroso para todo era un tío peligroso y era peligroso conduciendo era un peligroso jugando al fútbol era un peligroso relacionándose con su mujer era un peligroso relacionándose con su hijo porque era una personalidad peligrosa la idea de riesgo no es esa la idea de riesgo es que tú tienes factores elementos y son factores específicos algunos de ellos se pueden compartir pero para cada violencia tú puedes ser un maltratador pero no tiene ningún riesgo tu vecino ni tu compañero de trabajo tú eres una persona muy tranquila muy sencilla muy agradable en las relaciones sociales pero con tu mujer eres un maltratador eres una persona muy violenta con tu mujer o tú puedes ser un magnífico esposo un magnífico vecino un magnífico tal y eres un agresor sexual y puedes tener un riesgo alto de violar a una chica de salir por las noches o aprovechar unas circunstancias para llevar a cabo una violencia sexual luego es un elemento que está vinculado al tipo de violencia el procedimiento para llevar a cabo una evaluación de riesgos debe ser un procedimiento completo no basta solo con pasar los instrumentos dirigidos a la valoración del riesgo sino que tenemos que hacer un estudio psiquiátrico psicométrico un estudio de personalidad un estudio social y luego dentro de ese estudio global incluir factores específicos para lo que es la valoración del riesgo y en cuanto a instrumentos para valorar el riesgo es decir tests para valorar el riesgo fijaos los que hay y estos son unos pocos hay muchos hay muchos y eso nos permite encontrar instrumentos y herramientas que son fáciles de aplicar fáciles de aplicar que tienen que ser aplicadas por profesionales no vale que cualquier persona lleve a cabo esto pero fijaos que estamos hablando de 20 12 20 25 preguntas se pasa muy rápido no estamos hablando de horas de estudio horas de análisis no 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 son instrumentos muy rápidos fijaos también que estamos hablando de instrumentos dirigidos contra violencias concretas violencia general interpersonal para cualquier tipo de víctima violencia contra la mujer violencia contra la mujer violencia sexual violencia juvenil y así podemos encontrar instrumentos para cada una de las violencias y así podemos valorar si una persona es violenta solo para la mujer si también tiene riesgo de violencia sexual etcétera etcétera pero lo importante es que conozcamos que hay muchos instrumentos y también es muy importante que sepamos que estamos hablando de un criminal moral lo que hemos dicho antes el terrorista suicida que no se nos olvide es decir que cuando tenemos una probabilidad de riesgo tenemos que saber que da igual que como sea muy alta no basta con saber que es muy alta sino que tenemos que adoptar medidas y por ejemplo en España se adoptaron una especie de pulseras son pulseras con un sistema GPS como si fuera un móvil que permite localizar en todo momento al agresor respecto a la víctima y si se acerca salta una alarma en un centro de control porque el centro de control tiene un sistema de tres niveles de seguridad con localización GPS con transmisión de datos GPRS y GSM y luego con radiofrecuencia por si no hay cobertura pues la radiofrecuencia te permite que cuando hay aproximación se dispare el sistema y el sistema permite que cualquier instrumento de manipulación de lo que es la pulsera si se intenta cortar si se queda sin batería si cualquier cosa se detecta en el centro de control y se pone en contacto con el agresor diciéndole oiga que la batería está baja cárguela pues yo no la puedo cargar porque estoy ahora mismo en el parque con mi hijo y yo no me voy a oiga vaya usted a su casa y cárguelo porque se está ganando sin batería pues no porque yo tengo derecho a mi libertad o va usted a su casa y la carga en su casa o lo cogemos y la carga aquí en la comisaría y así de fácil porque el riesgo es alto y el riesgo está indicando que te vamos a dejar un espacio de libertad bajo control porque si no lo hacemos así lo más probable es que actúes y agredas a la mujer y en la práctica lo vemos como si fuera un coche y esto es una foto real del sistema vemos como el agresor se va acercando a la zona de protección esta hay una zona de aviso de alerta para avisar a la mujer y si se pasa pues evidentemente se pone en marcha todos los sistemas de respuesta sabemos dónde está localizado porque lo dice el GPS podemos dirigir a la mujer diciendo su marido viene por la calle acuda usted mientras a otro sitio protéjase así que hay factores para tener un margen que permitan digamos garantizar la adecuada protección de la mujer en España tenemos varios casos en los que se ha localizado se ha detenido al agresor al lado de la mujer y podría haberla matado con un tiro o con una apuñalada pero en ningún caso se ha producido un homicidio y de momento todos los sistemas han sido eficaces y han conseguido detener ese tipo de actuación existe un protocolo médico forense está en la yo lo puedo mandar porque es una especie de instrumento diseñado solo para los casos urgentes para cuando el forense está de guardia hay un detenido el juez o la jueza tiene que tomar una decisión y para pasar un protocolo rápido pues de esa manera se puede llevar a cabo una valoración como primera iniciativa luego se vería más despacio ya por un equipo multidisciplinar pero es un instrumento muy eficaz para poder tomar decisiones urgentes y garantizar la protección de las mujeres al final si nos damos cuenta se trata de conocer las características de la violencia de género conocer cómo influyen desde el punto de vista social desde el punto de vista de la relación de esa dinámica y desde el punto de vista individual para adoptar medidas que garantizan una buena investigación y una adecuada protección porque es la única forma de evitar que ese criminal moral siga con su idea de llevar a cabo el homicidio o una agresión grave y la única forma de proteger eficazmente a la mujer de todas formas lo comentaremos luego en el turno de preguntas si hay alguna duda y seguiremos trabajando las dos últimas sesiones para que podamos tener una visión global del problema muchas gracias 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 miguel yo quería solo convidar rapidito para hablar con nosotros el doctor jarbas que está aquí prestigiando nuestro curso él es consejero aquí en el Consejo Nacional del Ministerio Público y presidente de la Comisión de Direitos Fundamentales agradecer por tener cedido el espacio por la parcería tanto en el protocolo como en este proyecto con el Eurosocial quería invitándolo para hacer las consideraciones que yo creo que es importante gracias 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 buen día a todos quiero aquí cumprimentar el profesor Miguel Laurenti por la su palestra decir que para el Consejo Nacional es un gran placer y motivo de satisfacción porque estamos cumpriendo el papel del Consejo Nacional de capacitar también los miembros del Ministro Público para tarefas tan importantes de la institución para aquellos que no saiban el Consejo Nacional no es un órgano del Ministro Público creado por el constituyente derivado para fiscalizar controlar la institución en el aspecto administrativo financeiro disciplinar y en estos 10 años estamos comemorando los 10 años el Consejo conseguido cumplir la misión de cierto modo de este control y uniformización del Ministro Público nacional do Ministro Público nas suas varias vertentes para o cumprimento da sua missão sagrada y contamos con parcerías en el caso del Ministro de Justicia la SRH es permanente ya más antiga con Flávio desde Faraveto y con ministro Eduardo antes con ministro Tassio Genro en el sentido de construir en las áreas afines proyectos nacionais estaba ali agora na reunión com a população de estação de rua ontem lá em Manaus audiência pública relacionada ao bioma Amazônia tudo isso no contexto de direitos fundamentais e aqui uma face que somente quem trabalha e confronta o que vive o problema sabe da sua dimensão nós temos hoje uma legislação moderna provocativa de uma ação das instituições eu tenho absoluta convicção que o ministério público brasileiro tem se formatado para esse confrontamento necessário em relação a uma violência de gênero especificamente da violência doméstica eu falo lá porque conheço também o trabalho do meu ministério público lá em minas gerais lá tem umas promotoras bravíssimas lá que atuam nessa área e nós temos assim muito orgulho eu tive a oportunidade de instalar a primeira promotoria da mulher como procurador geral de justiça e ela tinha assim eu me lembro que lá dentro era um tom rosa não me lembro se continuou eu sei que tem novo prédio agora e é importante que nós membros do ministério público e aí os outros também a defensoria pública a polícia civil a polícia militar onde couber a polícia federal os ministérios todos nós agentes do estado mesmo os movimentos sociais nós temos que estar junto nesse trabalho e aqui eu estava olhando ali a grade do curso realmente uma oportunidade que vocês têm Patrícia brava promotora mineira e que vocês têm aí de capacitar e depois difundir esse conhecimento e mais do que isso entrelaçarmos para esse enfrentamento necessário e eu vou lembrando até quando instalamos a promotoria da mulher em Minas Gerais eu falei sei lá uma inspiração divina que a maior alegria nossa seria quando fecharmos a promotoria não precisávamos mais dela mas enfim precisa infelizmente todo dia nós temos nesse momento deve ter acontecido tantas violências domésticas seja emocional seja física então precisamos estar juntos então eu venho trazer aqui a palavra aos professores e todos os convidados do presidente do conselho o procurador geral da república Rodrigo Janot e dizer que todos os conselheiros somos 14 como procurador geral da república temos consciência da responsabilidade do conselho de orientar também o ministério público brasileiro e todas as propostas que foram plenárias até agora foram todas aprovadas nesse sentido então eu quero pedir a Alice que leva o Flávio Caetano o secretário da reforma do poder judiciário ao ministro Cardoso que o conselho nacional está sempre juntos nesse trabalho é um mero espaço mas muito mais do que isso é a relação de propósitos que nos une então um bom trabalho e concluo com uma uma máxima que adotei no conselho ao lidar com tantos especialistas o nosso papel de conselheiro é não atrapalhar então já atrapalhei demais vou pedir desculpas para me ausentar desejar boa sorte no curso e registrar mais uma vez que contem com o conselho nacional do ministério público inclusive para provocar o co-irmão o conselho nacional de justiça quando for necessário muito obrigado bom trabalho bom dia a todos agora a gente vai ter a fala da doutora Valéria trazendo um pouco os casos brasileiros que os indicadores brasileiros que também são tão alarmantes talvez mais alarmantes até do que os que o Miguel trouxe da Espanha bom gente bom dia eu fico encantada de ver as apresentações né e o mais interessante é perceber que todos nós falamos a mesma língua quando nós conversamos sobre violência contra a mulher dá a impressão que na Espanha é diferente Portugal é diferente na África é diferente Estados Unidos é diferente na verdade a violência contra a mulher ela tem algo comum em todos os lugares do mundo ela acontece em regra no âmbito familiar e normalmente a retratação da vítima o que dificulta a nossa atuação e a produção de prova então o que eu queria trazer para vocês um pouquinho é a evolução dos direitos da mulher porque uma lei de gênero no Brasil com tantas mulheres empoderadas promotoras policiais porque ainda uma lei de gênero porque ainda se fala em igualdade e como proteger alguém que diz eu não quero ser protegida não preciso de proteção então só para colocar um pouco da situação no Brasil para vocês eu queria perguntar o seguinte quem é da área jurídica quem fez direito trabalha com a área jurídica os colegas eu identifico claro segurança pública e os demais secretaria então vamos lá começando um pouquinho então sobre a evolução dos direitos da mulher e a aplicação da lei Maria da Penha bom quando a gente fala em violência contra a mulher não dá para deixar de falar sobre o papel da mulher por que uma legislação de defesa da mulher por que ainda a mulher é submetida à violência por que ainda a mulher é julgada pela sua honra bom a mulher fazendo um breve retrospecto histórico tá ela sempre foi tratada da nossa lei sabem como o que? como alguém incapaz como alguém que não tinha plena capacidade lá ao tempo do descobrimento do nosso país quando se aplicava a legislação de Portugal a lei dizia textualmente que a mulher precisava de tutela de cuidado de orientação porque ela não tinha clareza de entendimento vieram as constituições humanistas então a nossa constituição do império que diz o seguinte todos são iguais perante a lei nossa que maravilha ao tempo do império todos eram iguais perante a lei então pra que uma defesa de mulher se todos eram iguais perante a lei essa constituição do império aboliu penas corporais trouxe vários preceitos humanitários veio então a constituição a outra constituição de 1691 e disse de novo todos são iguais perante a lei mas quando se falava em todos não se falava em mulher todos significava todos os homens porque as mulheres elas eram expressamente tratadas como incapazes ou relativamente capazes pela lei e pela sociedade o código civil anterior era de 16 ele permaneceu em vigor teve vigência até 2002 alguém trabalhou com o código civil anterior só eu estou me sentindo mal agora vocês duas também não vem não que eu te conheço o que o código civil anterior dizia que a mulher casada dependia de autorização do marido para comprar para vender para negociar para os atos da vida civil a essa época do código civil em que a mulher casada dependia da outorga ou sória da autorização do homem entrou em vigor aliás foi aprovada no mundo uma convenção muito importante que é a convenção da ONU que ela fala da igualdade e da discriminação da mulher essa convenção da ONU dizia algo muito avançado para a época que era homens e mulheres são iguais no casamento homens e mulheres decidem o domicílio conjugal a mulher não é obrigada a adotar o sobrenome do marido só que como a convenção internacional era incompatível com a nossa lei ela só foi aceita no Brasil integralmente em 2002 gente 2002 é ontem 2002 é agora só em 2002 no Brasil se entendeu que homens e mulheres se adotou essa convenção internacional de igualdade no casamento e o direito a votar o direito a voto a primeira vez que se reconheceu o direito a voto das mulheres foi em 1932 a constituição de 1934 dizia que as mulheres podiam votar mas o voto só era obrigatório para as mulheres com função pública remunerada ou seja é como se fosse um favor uma concessão a mulher não era obrigada a votar qual a ideia que se tinha por trás disso só tem capacidade obrigação aquela que trabalha recebendo dinheiro função pública só em 1967 a constituição considerou o voto obrigatório para todas as mulheres mais uma observação e o direito ao estudo por exemplo tradicionalmente os homens estudaram a nossa primeira constituição do império dizia que as mulheres tinham direito a estudar só que as mulheres estudavam em escolas separadas dos meninos primeiro grau e aprendiam atividades do lar e trabalhos de agulha aproximadamente nós mulheres ganhamos nossos direitos aproximadamente 80 anos direito de trabalhar votar e estudar igualdade o nosso mundo tem centenas de anos o nosso país já tem séculos de existência mas nós mulheres conquistamos os direitos há 80 anos se a gente fazer um retrospecto na história da minha família só a partir do nascimento da minha avó as mulheres adquiriram todos os direitos mas ainda assim a minha mãe dependia de autorização do meu pai para comprar e para vender quando eu fiz faculdade o professor disse que se a mulher quisesse entrar com uma ação privada ela dependia de autorização do marido e as pessoas riram na classe os alunos riram ninguém levantou a mão e disse isso é inconstitucional fere a igualdade porque não se tinha esse raciocínio essa ideia de gênero a época a lei Maria da Penha tem muitas pessoas da área jurídica mas alguns não são ela tem aplicação para a violência de gênero há uma enormidade de conceitos para a violência de gênero mas tem uma fórmula fácil para se saber se ela se aplica ou não a violência de gênero é a violência que é exercida porque a mulher é mulher porque a vítima é mulher então essa é a pergunta quando vocês atenderem uma ocorrência por exemplo a vítima foi agredida porque ela é mulher se a resposta é sim ela e Maria da Penha se a resposta é não não é ela e Maria da Penha porque gênero é um aprendizado do que é ser homem do que é ser mulher o homem se entende autorizado a praticar violência porque a vítima é mulher será que tudo mudou nós evoluímos tanto tantas funções públicas e privadas etc na verdade a ideia do que é ser homem e é ser mulher ela ainda é repassada da mesma forma pelos meios de comunicação e pelas propagandas então por exemplo antigamente a mulher ganhou uma batedeira eu lembro que antigamente o máximo ela ganhava a batedeira os mais antigos vão lembrar só a gente que dá risada só nós três mas quando a minha mãe ganhou a batedeira ela achou o máximo foi um evento do ano hoje se dá uma batedeira pra gente a gente joga a batedeira a gente bate a batedeira no homem então era o máximo a batedeira então olha só a propaganda o chefe faz tudo mas ela que cozinha toda feliz propagandas mais atuais associando a mulher ainda aos serviços domésticos tá mas isso é só uma propaganda certo certo inofensiva certo errado porque quando o homem chega em casa a casa não está limpa ele já incorporou aquele padrão de que é dever da mulher então ele se julga autorizado a corrigir a mulher propaganda não sei se tem o homo lá também tem? tem então o homo tem uma propaganda de antigamente de um sabão em pó e uma propaganda mais atual da homo eu sempre brinco que só em propaganda a mulher lava roupa é feliz ela está sempre rindo não tem coisa mais chata do que lavar roupa mas ela está sempre feliz e lavando roupa a associação da mulher com o prazer da mulher com a coisificação a associação da mulher com o objeto então a associação da mulher e álcool então antigamente querida não fique triste você não queimou a cerveja e todas as propagandas hoje associam mulher com bebida e o mais interessante a gente tem uma propaganda no Brasil que está sendo bem criticada qual que é? do verão chama verão porque é como se a moça chamasse Vera e o homem chama ela vai lá recebe a bebida vocês percebem que ela está seminua claro e muda ela é muda ela é absolutamente coisificada é alguém que serve os homens sem expressar a opinião são essas ideias que vão permitindo no futuro a violência e a coisificação da mulher a ideia de dominação então antigamente também ela sendo corrigida e agora de uma forma mais elaborada também o homem exerce dominação sobre a mulher e a ideia de casamento e autonomia existe uma concepção naturalizada de que no casamento as pessoas são um do outro pertencem um ao outro não estão mas são tanto que a ameaça internacional mais comum em todos os países é moça promotora sabem né né Regina qual que é mais comum se você não for minha não vai ser de mais ninguém mas assim é internacional tem na Espanha com certeza fui visitar os Estados Unidos fiz um treinamento lá quando eu olho lá uma propaganda em inglês não aceite essa ameaça se não for minha não vai ser de mais ninguém é internacional né os homens xingam e ameaçam da mesma forma porque o minha na verdade não é só uma palavra indica o que o homem pensa da mulher que ela é um objeto e pertence a ele é uma ameaça de morte então olha volta só um pouquinho em relação ao casamento eu coloquei só para ilustrar no Brasil não se permite casamento de meninas jovens mas em alguns países sim então a esquerda são noivas com seus maridos casamentos no Afeganistão a primeira menininha ela não é neta ela é noiva e nesses países muitas vezes se a mulher foge do marido para escapar do casamento ela é julgada por crime moral a direita onde vocês acham que foi esse casamento esse casamento aconteceu em São Paulo há quatro meses foi um casamento judaico na verdade para ter uma questão religião mas o que me chamou atenção foi um convidado que me mandou a mulher ela ficou o tempo todo com o rosto tampado ela não podia ter contato com o homem e ela era conduzida durante o casamento ou seja é uma noiva sem rosto não é uma pessoa é uma entrega de alguém e a questão da honra porque se fala em honra 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 de quem? honra do homem é muito interessante quando se fala no Brasil em honra da mulher na verdade o que está se preservando é a honra sempre do homem a concepção é de que a honra pertence ao homem e à família então a honra tradicionalmente é um patrimônio masculino é um patrimônio familiar e um patrimônio do homem no Brasil até 2005 o casamento da vítima com o autor do estupro acabava com o processo se entendia que o casamento resolvia tudo vejam até 10 anos atrás se o estuprador casasse com a vítima não existia mais processo na Argentina até 2012 havia acordo entre o estuprador e a vítima se podia fazer um acordo quando as pessoas estivessem numa situação de igualdade que é engraçado igualdade você põe numa mesa estuprador e vítima e acha que eles vão estar numa situação de igualdade para fazer um acordo e no Afeganistão que eu já tinha mostrado as fotos é muito comum as monias fugindo o casamento e até colocar fogo no próprio corpo para fugir dessa situação essa menininha a Amine Alfilale ela foi suicidou no Marrocos porque ela foi obrigada a se casar com o estuprador ficou vários meses sendo estuprada e acabou se matando tem uma revista que está sobre esse mês é super interessante tem uma matéria interessante sobre tem uma super interessante tem uma matéria super interessante esse mês sobre o estupro e eles fizeram a matéria da seguinte maneira escreveram uma moça que foi estuprada e que foi obrigada a casar e contam como se fosse uma história de antigamente aí no final da matéria eles dizem a história aconteceu agora há pouco tempo então ainda hoje o casamento serve para preservar a honra na mulher e a legítima defesa da honra por muitos anos a nossa lei autorizava matar permitia matar havia autorização expressa nas ordenações filipinas para matar para que o marido matasse a mulher o código de 1890 dizia que se alguém praticasse um crime privado dos sentidos é como se fosse uma insanidade temporária uma loucura essa pessoa entregue a família ou recolhia no hospital bom os julgamentos baseados na honra não acontecem mais no nosso país não é? é ou não? não existe mais julgamento baseado na honra certo? certo? vamos lá a Patrícia que faz júri né Patrícia quando chega lá no plenário nenhum réu fala ela me traía ela usava a saia curta ela tinha comportamentos regrados normalmente eu ligava ela não me atendia usava roupa que eu não aceitava não chegava em casa a hora que eu queria e por aí você vai claro que se julga muito a honra da mulher né? infelizmente ainda se julga muito a honra da mulher ainda é objeto de prova do processo a honra da mulher a nossa lei antigamente ela taxava a mulher catalogava a mulher e honesta virgem porque tinha um crime que era a sedução que era só para a mulher honesta alguns crimes só para a mulher virgem essas palavras não existem desde 2005 mas ainda hoje nos processos acontece uma inversão da prova qual é a defesa do homem ela não entendia o meu amor ela desobedeceu a ordem ela queimou a comida ela não cuidava dos filhos ela se separou de mim e já está com outro ou seja são todas essas concepções arraigadas que continuam a influenciar os julgamentos e os processos e no Brasil será que as mulheres morrem tanto quanto morrem na Europa ou será que mais quais são os nossos números sabem quantas mulheres morreram nas mãos dos parceiros em 30 anos 92 mil mulheres segundo o mapa da violência quantas mulheres mulheres morreram em 10 anos 43 mil e 700 mulheres no Brasil hoje a cada 60 minutos uma mulher é assassinada é vítima de feminicídio os autores são 74,6% parceiros e a cada quatro mulheres no Brasil uma mulher já sofreu algum tipo de violência o que causa a violência se a gente quer combater a violência a gente precisa entender a violência contra a mulher entender os contornos dessa violência também no nosso país eu tenho três perguntinhas para vocês primeiro por que homens primários e de bons antecedentes praticam violência não peraí homens primários de bons antecedentes praticam a violência sim homens primários e de bons antecedentes nós atuamos hoje com três perfis de vítimas meninas e adolescentes vítimas de crimes sexuais praticados por pais padratos e pessoas conhecidas mulheres adultas vítimas de crimes praticados pelos parceiros e mulheres idosas que são vitimadas pelos filhos ou homens que moram na residência e muitas vezes há uma exploração econômica então três perfis de vítimas menininhas e adolescentes crimes sexuais mulheres adultas vítimas dos parceiros e idosas vítimas dos filhos em regra esses três tipos de homens então o perfil aqui é de homens primários e de bons antecedentes eu costumo dizer o seguinte se a gente infiltrasse aqui na sala um homem que agride mulheres se a gente infiltrasse aqui na sala um pedófilo ou se a gente infiltrasse aqui na sala um agressor da mãe eu aposto meu salário olha que eu pago todas as contas da casa eu preciso que nenhum de vocês identificar nenhum porque o autor da violência é alguém que socialmente tem uma conduta normal ele se porta bem ele fala bem ele está calmo a vítima que fica nervosa em audiência a juíza caça a palavra da vítima porque ela tem uma fragilidade pela violência ele está calmo tranquilo bem vestido fala bem porque um homem assim pratica violência segunda pergunta porque as mulheres aceitam violência ah mas é só mulher da classe baixa ou mulher que não tem estudo ou mulher que não tem autonomia lá na promotoria eu já atendi duas colegas promotoras top model uma menina que desfilou mulheres idosas mulheres novas e uma outra por que elas continuam na relação por que elas continuam com o agressor se elas são promotoras delegadas juízas e por que que a sociedade aceita a violência bom porque o homem pratica a violência porque ele tem um padrão incorporado ao longo da vida que o autoriza a agir dessa forma e uma audiência eu lembro de um réu que disse o seguinte a juíza perguntou o senhor tem antecedentes criminais e ele disse eu tenho um probleminha eu matei o meu pai matei o meu pai em defesa da minha mãe meu pai batia na minha mãe ele respondia por que crime ele respondia por ter espancado a namorada então ele matou o pai em defesa da mãe quando adulto ele repetiu o padrão que ele aprendeu álcool e droga são gatilhos mas a violência é de dentro para fora e não de fora para dentro para a mulher porque a mulher persiste na relação existem vários motivos mas a submissão a fragilidade gerada pela violência os refúgios na fase de lua de mel naquela relação ela está vulnerável não dá para se julgar a mulher da porta para fora porque a vulnerabilidade acontece na relação com o homem em relação aos filhos também Miguel já havia mencionado aqui no Brasil também 64,5% da violência acontece na presença dos filhos e em 17,73% os filhos também sofreram agressão até segundo o balanço da central de atendimento à mulher né Elisa da secretaria de política para as mulheres que diz que a violência também atinge os filhos há uma interpretação muito comum majoritária no Brasil de que a violência contra a mulher é só contra a mulher quem já viu um espancamento na vida já viu já presenciou um espancamento quem já presenciou um crime dá para você presenciar um crime presenciar uma sequência de crimes envolvendo alguém conhecido não ficar afetado e não passar por um estresse os estudos Miguel até mencionou e também há estudos aqui indicam que a criança que presencia ou vivencia a violência ela tem o seu desenvolvimento prejudicado então os filhos também repetem o padrão esse ano aliás ano passado isso é uma pesquisa do Instituto Avon parceria com Patrícia Galvão que é o jovem está ligado então os jovens como eles viam a violência muitos jovens admitiram já praticar algum tipo de violência e desse jovem 68% tinham presenciado a violência dentro de casa ou seja quase 70% dos jovens que eram futuros agressores presenciaram a violência no seu próprio lar a gente estava falando sobre alguns mitos os mitos essas ideias pré-concebidas prejudicam uma atuação eficiente das autoridades por isso a necessidade de um conhecimento específico desvendar verdades que na verdade são mentiras então alguns conceitos erróneos ah que a violência é um é um fato isolado se vocês perguntarem para os amigos e para as pessoas se vocês tiverem um olhar atento vão perceber que a violência acontece aqui do lado desde que comecei a trabalhar nessa área eu já tive duas amigas que admitiram que foram estupradas duas na infância várias amigas agredidas há uns 10 dias atrás um evento em casa falando pareço o padre onde eu vou falo sobre a lei e falando sobre a lei e tal tinha um casal de namorados ele falou assim essa lei é uma besteira a piada é sempre a mesma que cadê a lei do João da Penha mas nem graça nem criatividade tem ora que ele saiu ela falou assim eu já fui vítima de violência eu nunca tive coragem de contar para ele então o namorado criticando a lei ao lado de alguém que tinha sido vítima de violência então que os homens são tão maltratados quanto as mulheres mentira 95% das vítimas são mulheres dentro de casa que a violência atinge classes sociais mais baixas mentira que os indivíduos com cultura e estudo não praticam violência praticam violência a violência é um padrão aprendido de como o homem se relaciona com a mulher não tem um vínculo direto com a cultura e com o estudo que os agressores sofrem de doença mental são viciados em álcool ou em drogas esse raciocínio é muito perigoso porque quando se culpa a bebida quando se culpa o desemprego quando se culpa as drogas você inocenta o agressor você culpabiliza um evento externo esses fatores são sim potencializadores indicadores de risco mas não a causa da violência se a mulher abandona o partido não sofre mais perigo na verdade o momento da separação é um dos momentos de maior perigo para a mulher quando o homem se desespera e incrementa intensifica a violência ou até mata a mulher um outro conceito errôneo até o Miguel falou sobre isso ontem que as mulheres causam a violência é muito comum que se pergunte para a vítima o que você fez o que aconteceu naquele dia vai para casa conversa com ele o que é tenta resolver a situação quando se pergunta para a mulher o que ela fez você inverte a responsabilidade é como se a mulher fosse responsável pela violência e existe um outro ditado que é a mulher apanha porque gosta não existe parece só um ditado mas não é tem uma verdade embutida qual que é a verdade quando a gente não entende o que acontece quando a nossa compreensão não permite compreender porque uma mulher espancada continua com o homem nós usamos nosso aprendizado comum então a explicação mais simplista ela gosta ou ela já era vulnerável uma vez eu vi uma palestra de uma americana que ela diz que o único problema há muita divergência na verdade se a mulher tinha uma vulnerabilidade anterior ou não mas essa americana dizia o seguinte especialista o único problema da mulher vítima de violência é que ele escolheu o homem errado qualquer mulher ainda que não seja vulnerável pode se tornar vulnerável numa situação de violência e agora falando um pouquinho sobre avaliação de risco aqui no Brasil cinco minutinhos nós não temos ainda assim como já tem lá na Espanha e na Europa uma avaliação tão completa de risco no âmbito da COPEVID nós estamos desenvolvendo isso trabalhando com essa ideia mas nós já trabalhamos com indicadores de risco com indicadores de situações que podem potencializar a possibilidade de morte então histórico da violência não é só o ato em si mas o que aconteceu na história daquele homem daquela mulher e daquela família se ele tem arma se ele tem faca em casa depois o histórico de violência com a própria vítima isolamento é uma luz amarela controle das economias da mulher é um indicador relevante ele tranca a mulher em casa controla os horários tentativa de estrangulamento ou asfixia é um fator de risco importante há estatísticas aqui lá nos Estados Unidos dizendo que os feminicídios muitas vezes são precedidos de sufocamento dessa tentativa de asfixia porque é algo que já lembra a ideia de morte de romper o ar romper o fluxo do sangue se ele administra o dinheiro se ele tem uma conduta agressiva em relação a animais em relação a outras pessoas se ele uma das ameaças ou já tentou suicídio caso a deixasse é um fator de risco também e há um fator importante também que a gente tem usado que é o seguinte se ele tem imagens íntimas dela uma das chantagem mais comuns mais usadas hoje os promotores bem sabem disso é de divulgar imagens da vítima nua verdadeiras ou mentirosas que ele tem então esse é um fator de chantagem forte porque ele muitas vezes envia essas imagens aparentes coloca no facebook whatsapp etc tem um processo de um psiquiatra lá no fórum central ele é psiquiatra imagina os clientes dele que quando ele foi abandonado ele pegou fotos na mulher e mandou pro zap zap pro whatsapp dos pais e das crianças da classe dos filhos que estavam planejando a festa de final de ano mandou fotos na mulher nua isso porque ele é psiquiatra imagina se não fosse em relação a álcool e drogas são fatores que potencializam então se ele não consegue realizar as atividades corriqueiras pode ser um indicador de risco se ele tem problema psiquiátrico e não alguma notícia de um problema psiquiátrico e ele não aceita ou não toma medicação existem alguns outros fatores também então por exemplo se ele ameaça as pessoas que ajudam a vítima então além de isolar a vítima ele ameaça as pessoas que ajudam a vítima se ele tem meios de encontrar a vítima ou de ameaçar a vítima com facilidade em relação a pessoa da vítima há alguns fatores que a tornam especialmente vulnerável por exemplo dependência econômica não causa violência mas torna a vítima mais vulnerável uma debilidade física vítima com problemas de saúde problemas emocionais são todos fatores que a impedem de romper a relação eu vou enterrar só dando dois exemplos para vocês pensarem de duas audiências que eu fiz e uma delas a vítima vou só contar e não vou fazer um comentário só vocês pensarem e uma delas a vítima disse o seguinte era uma audiência de justificação para medidas protetivas ela falou o seguinte para a juíza eu não quero mais a medida de proteção o réu tinha machucado ela empurrada ela tinha rompido o tornozelo não ela tinha machucado ela tinha pulado na perna estava bem machucadinha e ela viu o seguinte eu não quero a medida protetiva doutora não é fácil para uma mulher de 50 anos eu repetir o que ela falou arrumar um homem da mesma idade ainda não é fácil eu só tenho ele na vida ele que me ajuda aí as perguntas foram a senhora tem algum parente? não tem irmãos? não eu só tenho ele eu tenho uma sogra que me ajuda e essa senhora é uma senhora claudicante ela tem uma deficiência física um outro caso um médico que agrediu a esposa ela tem na faixa de 45 anos não me lembro ao certo parou de trabalhar quando começou a se relacionar com ele e eles tiveram um filho autista que às vezes é bastante agressivo demanda cuidados e na audiência ela disse o seguinte aí foi de instituição de prova não aconteceu nada o meu machucado é o meu filho que fez porque ele é muito violento doutora eu preciso dele ele mantém a casa ele mantém o meu filho ele mantém tudo e aí a juíza pergunta mas aconteceu a violência? não não aconteceu a violência eu é que é uma dica quando a vítima fala eu que ela já está inventando a culpa ela está assumindo a responsabilidade ela está assumindo a responsabilidade eu que sou descontrolada eu que gritei à toa eu que isso eu que aquilo aí a juíza perguntou mas por que vocês brigaram? ele é ciumento? ele é ciumento ele acha que eu olho para todo mundo e aí quando terminou a audiência ele foi ouvido aí foi pergunta minha eu perguntei o senhor aceitou participar do programa de reeducação do agressor? ele riu e falou por que? eu não sou agressor? quando os dois saíram da sala tinha uma juíza substituta ela falou assim sabe Valéria eu tenho um lema eu só ajudo quem quer ser ajudado falando da postura da vítima então fica esse questionamento para vocês pensarem gente obrigada boa tarde gente conseguiram almoçar? corrido né? nós vamos fazer agora uma outra atividade vai ser em grupo também mas nesse grupo maior aqui como que vai funcionar? cada relator eu, a Carol e a Elisa a gente vai ler as fichas dos nossos grupos e a partir do momento que a gente lê cada relator do grupo vai respondendo aquelas questões que nós discutimos no grupo menor tá bom? então vamos lá grupo A bom gente todos os grupos os grupos A, B e C o azul, o laranja e o sem adesivo receberam um pequeno trecho idêntico para todo mundo que é o relato da Roberta chegando até a delegacia junto com a irmã e a Roberta sendo um pouco evasiva nas respostas sendo bastante pontual e a irmã sendo mais incisiva de demonstrar para a delegada ou para o delegado o que tinha acontecido no dia anterior mas além dessa ficha que todo mundo recebeu igual cada grupo recebeu uma ficha específica contando qual que é o contexto e o histórico de cada um desses casais que são Roberta e Daniel no caso do grupo do adesivo azul a ficha que foi recebida que é a ficha A contava a seguinte história Roberta e Daniel se conhecem desde a faculdade quando ambos fizeram direito Roberta hoje é advogada e trabalha em um escritório de advocacia bastante conhecido na cidade Daniel há menos de um ano passou para um concurso da carreira jurídica no passado a relação dos dois passou por poucos episódios em que Daniel demonstrou agressividade perante Roberta ambos vêm de famílias com recursos e com os contatos do pai Roberta chegou a fazer intercâmbio em Portugal quando também teve oportunidade de estagiar em um grande escritório na época em que foi viajar os dois romperam depois de uma grande briga que culminou em uma agressão física por parte do Daniel reataram depois que Daniel foi até Portugal visitá-la e prometeu que este episódio não se repetiria quando casaram e Roberta foi admitida no escritório que trabalha hoje Daniel à época estava desempregado e desincentivou que ela aceitasse a oferta de emprego e numa discussão vendo que não conseguia convencê-la outra vez a agrediu fisicamente Roberta havia resolvido romper mas com a descoberta da gravidez de seu primeiro filho resolveu perdoá-lo uma última vez nenhum outro novo episódio surgiu após o nascimento dos dois filhos e tudo estava como sempre havia sido em seu relacionamento Roberta acreditava que a discussão daquele último domingo não tem qualquer relação com os episódios anteriores que hoje ela entende apenas terem sido resultados de episódios de depressão de Daniel a discussão se deu depois de um dia em que os dois haviam bebido muito e ela não se lembra do que de fato aconteceu Roberta não acredita que seu caso seja de violência doméstica e foi a delegacia contrariada forçada pela irmã Roberta acredita que seguir em frente com a denúncia poderá desestruturar sua carreira e de Daniel além de expor sua família a intenção de Roberta é voltar no dia seguinte e retirar a queixa mas dessa vez desacompanhada da irmã várias discussões então surgiram do grupo e aí eu queria pedir inclusive até desculpas para o grupo porque a gente não fez isso democraticamente no momento da discussão mas eu solicitei para uma colega nossa fazer então uma pequena relatoria do que então foi discutido no grupo com relação a esse caso de Roberta e Daniel e aí também eu não me organizei talvez como necessário e todo mundo aí fica à vontade que fez parte do grupo para contribuir então primeiro a gente tinha poucos elementos aí à medida que a gente leu a segunda ficha começamos a levantar algumas situações então a primeira coisa que ficou claro foram algumas situações que representavam claramente fatores de risco e aí elecamos aqui algumas delas por exemplo o poder aquisitivo que em alguns momentos pode parecer um fator de proteção no caso dela era um fator de risco por conta que esse status essa questão do recurso da classe social isso poderia projetar mal a família socialmente outros episódios de violência então quer dizer que aí tem uma frequência uma reincidência nisso e ela não consegue visualizar isso na magnitude que precisa percebe-se então que há um ciclo de violência de solteiros e ali é uma viagem e mais uma vez ela não reconhece isso como violência então a gente identifica um fator de risco importante aqui ela não reconhece que a violência sofrida é uma violência e ela naturaliza isso e ela justifica o comportamento do parceiro e ela imputa uma culpa a ela por algumas atitudes que ele tomou a questão do nascimento dos filhos que isso acaba também trazendo para ela uma exigência de se manter naquele relacionamento daquela forma e aí por parte dele essa questão da manutenção do controle de ter que de continuar naquela postura que ele tem controle em que ele demanda as ordens e que até colocando ela numa situação de isolamento social que a gente percebe a gente sabe que isso também é um fator de risco que na medida que ela não acessa outras opiniões ela não consegue confrontar aquelas regras que são dadas no ambiente privado ela vai contrapor baseada em que? e aí seria assim ela foi à delegacia fez aquele registro contra vontade e a grande discussão era o que seria possível como havia um caso de lesão então e evidente ficaria um pouco mais fácil disso prosseguir e prosseguindo aí as promotoras elas pensaram em algumas possibilidades tendo visto uma realidade que eu acho que abarca hoje uma boa parte do serviço de justiça aqui em Brasília também a gente tem a condição dos psicossociais que vai fazer o acolhimento dessa vítima e desse autor também pros serviços multidisciplinares e aí então tá sensibilizando essa vítima de que a situação que ela vivencia é uma situação de violência concreta né e essa essa foi uma das situações para que então pudesse também pensar nas medidas protetivas que por si só a condição da agressão já poderiam já permite que sejam deferidas também teve a discussão de que ficaria difícil o afastamento do lar por tudo né embora a reincidência a violência mas a não aceitação dela talvez essa medida perdesse a legitimidade em razão dela não estar sensível a essa condição de vítima vocês querem completar alguma coisa gente geral e aí a gente pode e aí teve o grupo B Oi gente é só reforçar então o relato da chegada da Roberta à delegacia foi o mesmo para todos os grupos mudou foi a história então na ficha B no grupo da etiqueta laranja a história era a seguinte Roberta tem 25 anos e vive com Daniel há 3 anos eles não tem filhos juntos os dois filhos de Roberta são de dois relacionamentos anteriores Roberta e Daniel moram em uma comunidade em uma das favelas da cidade na noite anterior ela e Daniel estavam bebendo e jogando carta com os vizinhos os dois consumiram muita bebida assim como seus vizinhos Daniel começou a discutir com Roberta porque soube por um amigo que ela havia visitado o pai de seu filho mais velho que acabaram de ser soltos da prisão durante a briga Daniel pegou uma garrafa de cerveja quebrada e feriu Roberta ela tentou bater em Daniel de volta mas ele a segurou fortemente pelos punhos e a empurrou no chão os filhos de Roberta estavam acordados e estavam na sala quando a briga aconteceu o filho mais velho ligou para a tia pedindo ajuda Daniel tem um mandado de prisão por porte e tráfico de drogas e é membro de uma associação criminosa Daniel foi preso logo após o registro do boletim de ocorrência pelo mandado de prisão anterior e pela agressão a Roberta Roberta não quis ir ao hospital para cuidar dos ferimentos o conselho tutelar foi acionado para analisar a situação das crianças Roberta nesse momento teme pela vida e pela vida de seus filhos porque sabe que isso aí da delegacia expôs Daniel e sua associação criminosa além disso com Daniel preso Roberta não tem como garantir o sustento de sua família temos uma voluntária relatora do grupo também convidar se alguém mais do grupo quiser depois acrescentar as questões o nosso grupo deu calorosas discussões mas no final a gente até conseguiu se entender e chegar num denominador quase que comum então o primeiro ponto que foi debatido é se aquela situação de violência se enquadrava como violência doméstica e a gente entendeu sem sombra de dúvidas que se enquadrava na lei da Maria da Penha e se caracterizava sim um caso de violência doméstica violência contra a mulher a segunda questão se Roberta poderia ter evitado a violência que ocorreu no último domingo se ela poderia ter de alguma forma evitado o crime que foi praticado contra ela a gente entendeu que ela não tinha como ter evitado no nosso caso não existiam históricos de violências anteriores então em princípio ela não podia ela não tinha nenhuma medida que ela pudesse tomar naquele momento para evitar a violência se ela já tivesse sofrido uma violência anterior quem sabe poderia ter se separado poderia ter comunicado a polícia alguma coisa poderia ter sido feita mas na nossa situação não tinha esse histórico apesar do agressor ser criminoso ter o mandado de prisão em aberto enfim já ter um histórico de crimes ele não tinha um histórico de violência doméstica então a gente chegou à conclusão de que de certa forma era indiferente dele ser um padre dele ser um juiz dele ser um médico e ele ser um criminoso isso não diferiria em nada a situação com relação à violência ela poderia acontecer independente da ocupação que o indivíduo possui e até a gente daí discutiu bastante a questão justamente da estigmatização do acusado do autor do crime é claro que a gente sabe que tem uma incidência muito maior de crimes de violência doméstica nos locais onde existe um nível cultural menor onde existe uma renda menor mas isso não é regra e a gente não pode tomar esse fator como como regra para que ocorra a violência então a gente chegou nessa conclusão que ela não poderia ter tomado nenhuma atitude para evitar existe algum elemento de risco de novas violências contra a Roberta aí a gente entendeu que existe sim o fato dessa violência que ela sofreu já é um fator de risco para novas violências normalmente a violência não vem desacompanhada quando acontece uma irão acontecer outras violências a violência ela vai se perpetuar então só o fato dela ter sofrido a primeira violência já é fator de risco aí sim a gente pode levar em consideração o histórico criminoso do autor que ele já foi preso já era envolvido na criminalidade até inclusive com essa denúncia que ela fez com relação a esse autor ela de certa forma expôs ali a realidade criminosa em que ele estava inserido e isso também é um fator grande de risco então essas situações a questão da violência e a questão dela ter exposto ele com relação a ocupação dele para a polícia em razão da violência doméstica alguma medida protetiva pode ou deve ser aplicada a Roberta sem dúvida nenhuma a gente entendeu que deve ser representada por medidas protetivas em especial o afastamento do lar no caso ele estava preso mas é claro que a Roberta vai ter que ser colocada dentro das redes de proteção enfim num abrigo e ter todo o atendimento porque ela não tem uma ocupação ela vivia da renda do companheiro ela vai precisar do apoio psicológico ela vai precisar da proteção até policial em razão dessa situação dele já estar envolvido na criminalidade então sem dúvida nenhuma as medidas protetivas aqui elas são essenciais para garantia da proteção da Roberta alguma medida protetiva pode ou deve ser aplicada a Daniel no caso Daniel ele foi preso ele já tinha sido preso em razão da agressão que ele praticou em razão do mandado que ele tinha em aberto mas com certeza nesse caso ele deve se manter afastado da companheira sim em razão da agressão que ele tinha praticado existe alguma outra medida que pode ou deve ser tomada no caso aí aqui também entra essa mesma fala que eu tive agora há pouco que com certeza nesse caso a gente visualiza nitidamente que a Roberta tem que ser inserida na rede de proteção é fundamental a gente até discutiu que na verdade até essa é uma das questões principais da lei não adianta a gente ir lá e dar o atendimento e depois não poder continuar com esse atendimento para que a vítima tenha esse apoio para enfim enfrentar essa situação de quando há uma separação então a gente entende que ela deve sim ser inserida e essa rede deve funcionar não sei como funciona em Brasília eu acho que aqui deve ser até efetivo esse atendimento eu sou delegada no Rio Grande do Sul e também atuo em delegacias especializadas e lá a gente a dificuldade maior que a gente encontra é a falta da rede de atendimento então a polícia militar faz a sua parte a polícia civil também a gente realmente representa pelas medidas da assistência para a vítima mas na maioria dos casos não tem onde inserir a vítima após a agressão não tem o que fazer com aquela mulher com aqueles filhos enfim então a gente acaba expondo ainda mais aquela mulher a uma situação de risco então eu acho que hoje é uma das maiores dificuldades que a gente encontra no país e a falta da rede de atendimento só mais uma coisinha que a gente também discutiu dentro desse contexto é a questão isso gerou muita divergência entre o grupo a questão justamente não é esses casos que a gente está estudando mas daquelas mulheres que no caso acabam sendo agredidas e voltam para aquela situação a gente até consegue compreender nos casos onde há uma dependência a dependência econômica enfim familiar mas a gente não consegue entender quando isso acontece quando a mulher é independente quando a mulher ela tem meios de sair de se livrar daquela daquela situação então isso causa um estranhamento e um desconforto muito grande e isso muitas vezes aos olhos da comunidade gera uma sensação de que a lei não funciona porque a maioria das vítimas chegam no judiciário e desistem enfim de continuar com a ação o porquê que isso acontece então digo até assim particularmente acho que até sentir falta nesse encontro de alguma fala de psicólogos que possam nos esclarecer um pouco mais essa situação o porquê o porquê que a mulher muitas vezes tendo condições de sair da situação de violência ela permanece naquele meio naquela naquela conjuntura então isso nos causa bastante angústia quem sabe para um próximo encontro obrigada parabéns para o grupo foi realmente foi caloroso mas deu para chegar a várias conclusões legais bom e o grupo que ficou com a ficha C a história é o seguinte Roberta está está casada com Daniel há mais de 15 anos Roberta trabalhava quando conheceu e se casou com Daniel mas ao nascer seu primeiro filho Roberta e Daniel acharam melhor que ela parasse de trabalhar para se dedicar exclusivamente ao cuidado da criança e da casa Daniel é policial e muito bem conceituado na corporação Roberta tentou pedir a separação mas Daniel não aceitou Roberta saiu de casa com as crianças para morar com seus pais há nove meses no último mês passou a convidar Daniel aos almoços aos domingos na casa de seus pais por achar importante o convívio harmonioso da família na semana anterior Daniel recebeu a notificação do pedido de divórcio ao ver a notificação Daniel foi até a casa dos pais de Roberta para tentar convencê-la de desistir do divórcio Roberta disse que estava decidida e que isso seria melhor para os dois e para as crianças Daniel ficou muito nervoso quando descobriu que Roberta estava saindo com outra pessoa e em meio à discussão empurrou-a derrubando-a em cima de uma mesa de vidro Roberta sabe que o evento pode trazer problemas para Daniel na corporação e teme que isso abale e abale a relação dele com seus filhos Roberta não quer confusão quer apenas seguir sua vida e permitir o convívio de seus filhos com o pai bom nesse caso aqui o nosso grupo chegou também tiveram algumas perguntas aqui o que a gente acha se realmente era um caso de violência doméstica no nosso caso bom a qualquer se tratando de qualquer tipo de violência ou que tenha precedentes anteriores ou qualquer coisa assim é violência ponto já agrediu naquele momento no grupo em si não tinha relatos anteriores simplesmente que eles se separaram bom se separou porque não estava bem e ela se separou foi para a casa dos pais outra coisa também que o grupo ficou meio em dúvida depois no final para a gente que ia voltar com o marido mas para a casa e antes ela estava na casa dos pais que ela se abrigou lá mas enfim e ela já estava tendo um outro relacionamento a preocupação dela era tentar ter um relacionamento bom com o marido em função dos filhos que era o primordial e ela já estava tendo outro relacionamento ou seja ela queria prosseguir a vida dela ela deixou de trabalhar antes para poder viver junto com o marido e a preocupação é cultural a gente até detalhou isso em umas outras perguntas depois aqui é uma questão cultural de como foram criados como é instituída essa família cada um cada ser deles ali ou seja o Daniel e ela foram criados de certa forma a como se constituiu uma família então já criou aquilo ali então ela deixou de trabalhar já foi depender do marido já o endeuzou em função da função que ele tinha na corporação então isso já deixava um patamar inferior ela perdeu aquele poder que ela tinha de conduzir a vida dela principalmente economicamente falando aí outra pergunta que fez Roberta poderia ter evitado o que aconteceu é claro que não como é que pode a pessoa ter ou imaginar o que a outra quer fazer com ela em função daquilo ali tá anteriormente ela já separou ou que tenha ou não relatos de violência mas você por exemplo como uma pessoa você se une a outra sempre você tem a impressão de que você vai viver bem aquela outra pessoa te quer bem você nunca vai imaginar que ela vai te agredir ou que ela vai te machucar então naquela situação não principalmente que ela o chamou em um lugar neutro seria que ela até teria proteção que foi na casa dos pais dela então ela imaginou de forma nenhuma que seria agredida ali existe algum elemento de risco de novas violências claro claro agrediu uma vez basta claro que vai ter incidência sim se ele tiver oportunidade porque o que que aconteceu ela o desagradou então todas as vezes que ela o desagradar vai acontecer sim é claro é claro que vai acontecer bom existe medida protetiva ou pode ou deve ser aplicada Roberta nesse caso somente se ela quiser nossa mas só se ela quiser ela não vai querer alguma coisa assim tá mas aqui primeira coisa tem medidas para isso tem tem um afastamento de moradia do casal a proibição de aproximação no caso ela pode pedir alimentos provisórios em função de que ela não tem renda nem para ela nem para os filhos tem um pode também ser uma o juiz pode decretar uma proibição de porte de arma do policial mesmo ele sendo policial ele vai ser comunicado à instituição e ele então pode ser designado a trabalhos administrativos mas essas questões todas aqui essas medidas protetivas aqui não significa que vai resolver o problema vai resolver imediato mas não sucessivamente existe alguma outra medida que pode ser dotada no caso bom uma colega nossa do grupo que é delegada ela disse o seguinte que isso é novo agora que está sendo tratado que o juiz pode ao invés de impor pena restritiva obrigar o autor a se tratar então ela falou que é uma medida nova que está sendo utilizada que é para melhorar um colega nosso também aqui é militar e é psicólogo ele salientou uma situação seguinte que eu citei anteriormente relembrando que a criação o meio social e cultural de cada um influencia no relacionamento dos casais então quando essas penas todas como eu disse só vai resolver a priori aquele momento aquele caso e posteriormente esses casais se separam o agressor é punido mas e daqui um tempo quando acabar essa punição ele certamente vai se unir a outra pessoa e certamente vai criar outro casal com o mesmo tipo de violência então quer dizer a coisa não estagnou só essas penas para essa situação em si não vai ser resolvido então é possível um tratamento para ambos até que depois de todas essas penas que também tem que ter tem que ter uma punição nisso aí mas que ambos possam receber tratamento e outra situação relevante também é que questão o pessoal está falando que aqui no distrito tem e nas grandes capitais tem esse padrão de acolhimento esse tratamento para a vítima mas uma colega também do grupo falou que ela é de interior de Minas e que lá não tem esse segmento tem essa falta a colega ali também acabou de citar que tem falta esse acompanhamento então o que acontece falta uma padronização nacional de cuidado realmente de fato com essas vítimas para que realmente a coisa se resolva não seja só pontual e outra coisa essas vítimas que não tem esse tratamento essa condição elas vão se abrigar ou procurar um meio de se aconselhar de proteção no que é cabível na região no caso umas procuram igrejas associações e elas vão ser aconselhadas de acordo com a cultura local ou religiosa me desculpem nada contra religiões mas assim certamente em algum tipo de igreja vai falar não isso aqui é o homem tem o poder sobre a mulher ou seja você nasceu mulher você vai ter que aceitar isso para o resto da sua vida é essa condição não vai falar não você tem que ficar apanhando mas vai falar não vamos tentar reconciliar com seu marido afinal de contas você constituiu uma família você tem filhos a responsabilidade da mulher então é preciso que tenha esse trabalho essa conscientização e uma padronização nacional para acolhimento de fato a essas vítimas aí e não respondendo mas só pontuando a questão que você falou como é que as mulheres aceitam isso tendo ela um nível cultural mais elevado conhecimento essas coisas todas aí eu te pergunto você como mulher não tendo o conhecimento disso tendo só um conhecimento razoável como é que você aceitaria esse tipo de coisa se chegasse até você isso é uma coisa é um ponto reflexivo porque quando a gente fala a gente fala muito no geral mas vamos pegar pessoalmente nós como mulheres como é que a gente realmente vê isso como é que isso nos afeta porque eu penso que cada uma tem uma motivação um pouquinho antes a gente estava conversando ali as promotoras ali a gente estava falando o seguinte como é que acontece essa situação no dia a dia o que a gente faz realmente efetivamente para que aquilo ali modifique porque o agressor ele não tem identidade fixada aqui na testa ele pode ser qualquer um em qualquer grau de instrução qualquer nível econômico e assim a mulher também que é agredida ela também está tem todas essas características e aí obrigada aos grupos às relatoras e a todos a gente tem ainda algumas questõezinhas que a gente quer só para vocês refletirem a gente vai por conta do nosso tempo a gente vai fazer isso como uma reflexão de casa e aí acho que amanhã a gente pode trazer novamente mas só para a gente amarrar então o que cada um desses grupos viu viram três Robertas e três Daniels se a gente tivesse mais sete grupos a gente tinha mais sete Robertas e mais sete Daniels que a gente podia pensar em perfis e que a gente podia pensar em situações de violência que eu tenho certeza que vocês que lidam com isso vocês têm aí uma imensidade de exemplos do que pode surgir mas o que as três Robertas e os três Daniels de alguma forma tem em comum de alguma forma tem o primeiro o receio de entender que você está numa situação de desigualdade independentemente do status econômico que a gente está isso foi muito falado pela Ana Laura ontem quando a gente estava pensando no método interseccional porque a violência ela é transversal mesmo e aí a mulher que então é uma advogada de um escritório reconhecido ela vai ter certos receios de se expor e de se reconhecer como vítima a mulher que também é mulher de um traficante de alguém que está associado a uma associação criminosa ela tem uma série de outros receios para também se reconhecer expor sua situação e sair daquele risco assim também como a outra mulher que é dona de casa que depende do marido e o marido é um bom trabalhador um bom pai por que não está dando certo então assim essas Robertas precisam de uma série um aparato muito grande eu acho que essa angústia apareceu nas falas que é cadê essa rede que a rede tem que estar toda completa em todos os lugares esse é um grande desafio da política pública cadê a padronização a gente nunca vai ter a padronização a gente está em um país federado a gente sempre vai ter esse desafio mas o desafio é esse da capacitação de colocar todo mundo pensando e de outra de nos lugares onde não tem um serviço especializado no atendimento à mulher em que um serviço que atende a todas as vulnerabilidades sociais terem profissionais ali capacitados para conseguir identificar no caso de violência doméstica que tipo de atenção especial que aquela mulher precisa ter e outra coisa que eu acho que foi interessante nos três grupos é tentar trabalhar com os estereótipos então a mulher que é advogada necessariamente ela é empoderada necessariamente ela conhece da lei necessariamente ela reconheceria que está em violência a mulher que mora numa comunidade simples ela não tinha que se envolver com esse cara esse cara é um traficante ela já sabe que esse cara então vai bater nela não ela não sabe não necessariamente podia ser o traficante da comunidade podia ser o outro que é o padeiro na comunidade ele ia violentá-la também pode não ser diferente isso a mulher que então decide largar tudo pelos filhos ela sabe então que ela está numa situação de subalternidade não ela não sabe aquelas são escolhas que em tese naquele momento ela se entende como tomando aquela decisão só que aí a gente tem como a Nalora falou também um processo histórico que faz com que as mulheres entendam que o seu lugar é um determinado lugar e aí a gente tem que pensar também não só a questão psicológica dela por que ela não sai daquilo ela está vendo que ela já sofreu violência uma vez ela está vendo ela não está vendo então essa sensibilidade de todos os profissionais que vão lidar com esses casos é imensa porque é como ela falou e quando for conosco e se a gente não conseguir imaginar conosco se for a nossa irmã a nossa amiga a nossa vizinha qual vai ser a nossa reação o que a gente vai conseguir fazer e será que a gente já não tem alguém do lado e que a gente também não reconhece que está em situação de violência então esse é um processo muito difícil e que realmente a vítima pode chegar e ela pode se retratar e ela volta e ela depois aparece de novo na promotoria 50 vezes mas esse processo todo dela chegar e você saber que ela pode retirar esse processo você já está interferindo já está aos poucos fazendo com que ela reconheça aquela violência bom então as quatro perguntas que a gente pensou para vocês refletirem para a casa foram em algum dos casos dos três casos vocês entendem que não houve violência doméstica e familiar contra a Roberta existe algum aspecto do contexto socioeconômico dessa Roberta e desse Daniel que podem aumentar ou diminuir o risco de ocorrer outra violência doméstica e familiar muda entre cada um desses três casos alguma das medidas protetivas que se aplicam a um dos casos não se aplicaria a outro são medidas protetivas diferentes que teriam que ser pensadas nesses três casos e aí por último que a gente quer pensar vocês quanto profissionais se essas três Robertas chegassem no mesmo dia no lugar onde você atende seja na delegacia seja na promotoria quem você atenderia primeiro quem você colocaria como ordem de prioridade se você tivesse que priorizar porque você não conseguiria atender as três ao mesmo tempo então a ideia é a gente pensar um pouco isso e pensar então nos riscos e nos atendimentos que essas mulheres precisam receber Muito bem Boa tarde Vamos continuar depois dessa interessante discussão sobre duas últimas questões relacionadas com a violência dirigida para as mulheres no contexto doméstico e familiar mas das duas últimas intervenções vamos insistir mais no conceito de violência de gênero como construção social e cultural que leva a que as mulheres sofram violência dentro das relações de pareja mas também ampliando um pouco o marco do espaço do escenário da violência para recoger algumas das manifestações que produciéndose no âmbito da relação de pareja doméstica ou familiar também ocorrem e com frecuencia no âmbito social me refiro ao femicidio ou feminicidio que ocorre na maioria dos casos dentro da relação de pareja mas também ocorre sem que há uma relação de pareja por exemplo em todos os relacionados com o homicidio o feminicidio sexual por exemplo e a violência sexual em si mesma que sabemos que dizemos ayer segundo os dados da OMS ocorre dentro de uma relação onde a violência é habitual no 40 ou 45% dos casos mas também há agressões sexuales também há violações que se producen fora do contexto da relação de pareja no caso do femicidio ou feminicidio o importante é tratar de conhecer todo o que está relacionado com a violência de gênero não só com as agressões pontuais mas com essa dinâmica e essa continuidade da violência para que quando nos pongamos a investigar o caso tengamos em conta não só o resultado e as últimas circunstâncias mas a história que levou a esse final porque a veces o final vai ser muito difícil de analizar por as circunstâncias dos casos por esse processo de edificação do agressor e envilecimento da vítima por isso que se dizia esta manhã Valeria quando culpabilizam a mulher porque não tem cuidado dos filhos porque faz coisas que teóricamente uma boa mulher mal esposa ama de casa não deveria fazer e tudo isso ao final dificulta que o momento último do femicidio nos pode aportar dados suficientes para aclarar o ocorrido se o vemos com perspectiva histórica como evoluciona essa situação até chegar ao femicidio encontraremos mais elementos por tanto a ideia é evitar que o homem agressor em violência de gênero quede no terreno da invisibilidade que não seja um homem invisível hoje a impunidade em violência de gênero incluso no femicidio é muito alta há muitos casos que não se resolvem segundo os vatos de Naciones Unidas os homicidios os homicidios se corresponde aproximadamente com o 47,50% de todos os homicidios das mulheres dígamos ayer que a homens falava do 38% o que fala a Naciones Unidas é do casi 50% pero recoge que praticamente o resto está sem aclarar e esse sem aclarar a maioria de esses casos porque são os mais frecuentes por outra parte estão vinculados a essa situação de violência de gênero a essa situação de femicidio o objetivo insisto da violência é o controle e o femicidio se suele producir quando o agressor percebe que perde o controle por isso o momento de mais risco é a separação porque o agressor percebe que já não tem controle sobre a mulher agora o problema é que há diferentes agressores diferentes circunstâncias e isso faz que o femicidio não sempre se produzca no momento exacto da separação mas que há alguns agressores geralmente os agressores que têm maior controle psicológico que enquanto a mulher plantea que não aguanta mais que já quer separar antes da separação que não aguanta mais que o femicidio e alguns que têm um perfil mais frio emocionalmente mais psicopático não são psicopatas mas frio emocionalmente mais distantes o que fazem é deixar que a mulher se separar pensando que vai voltar então quando você tem algum de eles são pouco frecuentes quando você tem algum de eles em frente te dizem sim, sim minha mulher que se separa que se vai que se acueste com outro homem que tenha relações com outro homem me dá igual já verá você como volta porque pensam que tem alta estima autoestima e pensam que a mulher vai voltar a mulher não volta a mulher quer sair da violência e quando eles veem que a mulher não volta é quando eles vão por ela e a mata então sabemos que a separação significa perdida de controle mas não sabemos exatamente quando o agressor decide actuar o ciclo de violência temos que ter sempre em conta porque o femicidio na imensa maioria dos casos não sempre há circunstâncias mais estranhas menos frecuentes mas suele ser a culminação de um processo de violência e por tanto se nos antecipamos decíamos esta mañana que podemos prevenirla o que é a morte mas também quando se ha producido podemos utilizar essa trayectoria para investigá-la como dados interessantes quando se recoge o porcentagem de femicidios fíjense que hablan de até 70% de todos os homicidios de mulheres são debidos a suas parejas em Europa um estúdio que se fez um DAFNE no ano 2007 concluiu que o 77% de os homicidios que ocorrem em Europa de os homicidios de mulheres em Europa o 77% se deve a femicidios em Europa cada ano são asesinadas alrededor de 3.300 mulheres por violência de género cada ano em todo o que é Europa por tanto vemos que é uma dimensão muito amplia e há um porcentagem de casos que não sempre se resolve outro fato interessante é este último e é o fato de que nos Estados Unidos o 44% das mulheres asesinadas por suas parejas nos dois anos antes ao homicidio ao menos se haviam passado uma vez por um serviço de urgencias em nosso caso podemos dizer que no 100% em España o contexto aqui em Brasil não o conheço com detalhe mas a probabilidade de que uma mulher que sofre violência acuda antes de sufrir uma agressão grave ou um homicidio a um serviço hospitalário de saúde é muito alta nos dizíamos ayer não por as lesões mas por todo o deterioro que sua saúde no plano físico e no plano psicológico sofre são mulheres que vão a ir sem dizer que estão sofrendo violência mas se encontram mal e estão mal e por tanto vão a ir com frequência a capacidade de detectar essa situação é fundamental para poder actuar e sabemos que todas as mulheres assassinadas por violência de gênero han passado por os hospitais é um pouco o que comentávamos ayer e por tanto vincular saúde a a actuação e a a investigação é fundamental o importante com relação a tudo que venimos falando respecto ao femicidio se se fijan quando falamos de que é uma violência construída culturalmente o que estamos dizendo é que essa cultura estabelece um orden dizem isto é como têm que ser as coisas isto é o que tem que fazer um homem isto é o que tem que fazer uma mulher e a partir da reprodução de manter esse orden vamos desenvolvendo o que consideramos a normalidade que as coisas ocorram tal e como estavam contempladas as coisas em seu sitio e todo o mundo mais ou menos reproducendo suas funções e seus roles a cultura estabelece essa pauta e quando se produce uma desviação de o que se espera segundo essa normalidade construída sobre o orden que a cultura disse que é o adequado quando se produce essa desviação e um homem ou uma mulher neste caso não faz o que se espera de ela se utiliza a violência para corregir essa desviação portanto desde o ponto de vista social e cultural essa correcção não é um daño não é uma anomalía em si mesma senão que o que faz é facilitar a recuperação do orden é o que falamos ayer com Walter C. Park quando dizíamos que as culturas influem para usar um pouco a violência com tal de manter o orden entanto nesta dinâmica vemos que a violência se entende que serve para recuperar um orden que se ha desviado essa situação o que faz reforçar a cultura reforçar o orden reforçar os valores reforçar as ideias que desde essa cultura se han estabelecido como normales por tanto quando há uma agressão a uma mulher uma agressão grave ou um femicidio realmente não se produce uma crítica real há um rechazo ao resultado mas junto com essa crítica que se produce com esse rechazo há uma crítica sobre todo contra o quantitativo contra esse grado de violência extremo contra esse femicidio contra essa agressão grave se critica o mais grave esses picos que veíamos ayer mas os picos pequenos e toda a violência não se cuestionam não se entende que é algo malo negativo porque é o que o orden considerou adequado e ao mesmo tempo conforme se critica o excesivo o que é muito grave surgem as justificações que temos visto também surgem a ideia de que o homem estava borracho de que o homem era drogadicto de que o homem estava mal ou perdeu o controle ou surgem a culpabilização da mulher é que a mulher fez algo que está mal é que a mulher não se comporta como uma boa esposa como uma boa madre etc. Al final, o que ocorre? Pois que como consecuencia de essa crítica somente a o excesivo a o grave e essa justificação que aparece ao mesmo tempo há uma gran invisibilidade de todo o que é a violência que não chega a conhecerse recordem que o 80% não se denuncia e há uma gran impunidade porque se não se conhece não se condena e incluso nos casos graves a veces temos dificuldades para investigar e por tanto a impunidade se mantém se mantém se não há sanção se não há mudança de circunstâncias o impacto sobre a sociedade para que a sociedade tome consciência crítica sobre essa realidade é mínimo não há impacto social e se não há impacto social temos que a cultura se mantém sob as mesmas referências esta dinâmica da violência de gênero vemos que incluso produciéndose estando presente não agita que a violência não mudança não mudança a realidade que dá lugar a violência de gênero e isso é um dos grandes fatores dos grandes retos que temos a hora de romper com essa impunidade com essa invisibilidade através da resposta institucional e também através da resposta social e é muito importante que pensemos uma coisa que é fácil que é uma dedução bastante lineal e é se quando falamos de violência contra as mulheres entendemos que a cultura gera uma série de circunstâncias que permite que essa violência se produzca estabelece o ordem a normalidade os roles a correcção isso vemos que como a cultura sobre essa normalidade sobre essa identidade de ser homem e do que se espera que tem que fazer uma boa mulher temos visto como o produz bem pois quando se produz quem é quem julga essa realidade que se produziu é a mesma sociedade é a mesma cultura os juezes as juezas o Ministério Fiscal os forenses a policia quem investiga forma parte da mesma sociedade que com sua norma sua pauta sua normalidade genera a violência não somos de planetas distintos os expertos não venimos de outro mundo somos os mesmos temos os mesmos valores as mesmas ideias utilizamos as mesmas justificações e isso temos que romper e para romper algo que está tan enraizado a própria identidade a própria ideia de ser um bom homem ou ser uma boa mulher temos que utilizar instrumentos que nos rompan que nos faciliten a passar por todo ese laberinto de justificações e de minimizaciones portanto os instrumentos como os protocolos são muito necessários porque é a forma de não caer nas trampas que a própria cultura que gera a violência nos pone para depois justificar a violência para pensar que é que o homem é um grande trabalhador muito bom vizinho muito bom e se lhe caiu a cabeça ou está borracha e que a mulher é muito mal é o processo de edificação ou o processo de dar-lhe mais credibilidade à palavra do homem que às circunstâncias dos hechos minha mulher se é suicidada e se é suicidada eu hace duas semanas estive em um juicio em Madrid onde um policia ou um guardia civil mata a sua mulher coge a pistola está dormindo e a mata ele diz que a mulher coge a pistola se a põe na cabeça e se suicida ao final o han condenado como é feito um informe forense o han condenado pero o processo era tan absurdo em si mesmo em lo que ele dizia como se comportava se apartava tanto da normalidade que diz como é possível que isto não se tenha resolvido antes porque tudo o que dizia era justo o contrário ao comportamento e à conducta de uma pessoa a que se lhe é suicidado a sua mulher a actitude a resposta todo explicado perfectamente cando a uma pessoa cando se lhe suicida a un ser querido o primeiro é negarlo o segundo é dudar o terceiro é sentirse culpable pois tudo o contrário a resposta e em cambio é creíble é creíble porque estamos em estas circunstâncias em outras não seria tão creíble então é muito importante ter em conta estes modelos e há uma diferença há duas grandes referências que eu acho que é importante este é o modelo de euro social que estamos trabalhando e este é o modelo de protocolo que realizou Naciones Unidas ou no Mujeres e a Oficina de Derechos Humanos para investigar o protocolo são dois instrumentos complementares são muito útiles e muito fácticos especialmente o modelo de protocolo de Naciones Unidas porque está mais orientado a a investigação e a o que é o conceito de femicidio a os criterios claves que identificam ao femicidio agora os veremos rapidamente mas a diferença está em que o protocolo regional de euro social se centra fundamentalmente na pareja e na família mientras que o protocolo de Naciones Unidas amplia um pouco o ámbito e fala de relações de afectividade que seria pareja-família o femicidio sexual e o femicidio em contextos de grupo onde há grupos como as maras como determinadas organizações de diferente tipo e característica que em que também se producen com as circunstâncias especiales o femicidio com relação a circunstâncias o modelo de protocolo recoge alguns aspectos relacionados com as poblaciones indígenas com as mulheres de idade ou asetárias que são asesinadas ou o femicidio dentro do conflito armado enquanto que o outro não faz referência nese sentido a investigação do protocolo euro social se centra no femicidio e na tentativa a tentativa é um criterio jurídico portanto não é tanto da investigação e o modelo de protocolo de Naciones Unidas o de ONU se centra no que é as características da violência de gênero e com relação aos conteúdos as referências generales de cada fase enquanto que o que se vê nas Naciones Unidas são os detalhes da violência de gênero como a violência na história de violência se manifesta em cada um de eles e depois os profissionais que se ven implicados e aos que vai dirigido coinciden nos dois casos são todos os profissionais que têm uma participação activa directa no que é a investigação o importante que temos que conhecer é que quando falamos do contexto social e cultural quando falamos das razões de gênero temos que entender que essas razões de gênero não são individuales senão que são sociais e culturales e que cada indivíduo cada agresor as incorpora como considera que devem ser incorporadas mas o conceito de violência de gênero não o diz um indivíduo em um momento determinado senão que vem estabelecido por esse contexto social que vai influindo até o âmbito mais personal e o importante é que quando se produzem esse tipo de conductas ao final estão alimentando todos os valores que vão lugar a eles é verdade que a maior parte da sociedade rechaza o resultado último por grave por inaceptável mas há muitos homens e muitas mulheres porque é cultura homens e mulheres mas são muitos homens que dizem algo habrá feito algo habrá sucedido para que o homem mate a mulher acuérdense do exemplo que poni ayer de a mulher maior que se separa e que é assassinada que o povo o que diz é que ela que foi assassinada depois de sufrir uma vida de violência a arruinado a vida ao agresor esse tipo de instrumentos ao final se van retroalimentando com relação ao protocolo de Naciones Unidas que é o que tem maior impacto na investigação criminal temos dito que está situado nos três grandes tipos de femicidio o familiar ou íntimo o sexual e o contenido vai dirigido á investigação de mortes criminales ás muertes sospechosas de criminalidade e aos suicidios porque o suicidio é uma forma habitual de simular um femicidio e porque muitos suicidios a veces são consequência de uma história de violência de género em qualquer caso como instrumento preventivo considerar um suicidio sobre todo quando há dúdas e sospechas e não há antecedentes de factores relacionados com o suicidio como um possível caso de femicidio os elementos que se centra para levar a cabo a investigação são os resultados de autopsia em as características da escena do crime em as circunstâncias ao redor dos hechos que aparecem nos hechos que nos podem orientar e depois em tudo relacionado com a víctima com a história previa e com o victimário com o agressor e finalmente o protocolo não aporta instrumentos de investigação especialmente novedosos por isso não diz como tem que investigar se investiga muito bem se os homicidios quando matam a alguém a um empresário ou quando matam a alguém a investigação policial é perfeita se resolvem todos os casos ou a imensa maioria dos casos o problema é no femicidio que é onde o porcentagem de impunidade é mais alto então não se trata de dizer não se está investigando bem se está investigando bem muito bem mas tem que aplicar essa investigação a as características específicas do femicidio que é um pouco o que plantea o protocolo por isso falamos de uma espécie do universo dos femicidios no sentido de que os três grandes grupos de femicidios giram ao redor da ideia e do conceito de gênero e portanto têm elementos comunes têm luego factores próprios de cada um de eles que giram ao redor de esas características mas sempre há comunicação conexão porque estamos falando desse elemento comum que é o conceito ou a motivação por gênero então essa situação nos dá o que é o crime moral que é um crime para defender suas ideias principais valores e portanto enfrentas a mulher surge o componente de odio que temos visto como se representa nessa forma de levar a cabo o homicidio e depois tem elementos que temos que ir incluindo como é a discriminação múltipla quando uma mulher pertenece a vários elementos utilizados como discriminação uma mulher de idade que precisa de um grupo indígena que tem uma discapacidade todos esses são factores que multiplicam a discriminação e que facilitan o uso da violência e por suposto quando há algum elemento concreto que possa matizar a conduta como é o hecho de as mulheres ou as poblações indígenas e as mulheres que por a idade tenham circunstâncias específicas bem por ser ancianas ou por ser niñas pois também temos que ter em conta para adaptar o protocolo a essas circunstâncias portanto com esses elementos o que temos que tentar fazer é identificar recordar do que venimos falando como violência de gênero tenerlo na mente e aplicá-lo é verdade que não temos que ter tudo memorizado senão a orientação a seguir porque para isso estão os protocolos para isso estão os documentos e para isso está a facilitação da investigação em qualquer caso esses elementos específicos que gera o hecho de estar falando de um contexto de gênero pois são os que temos que aplicar na investigação dos femicidios e rapidamente vou dar uma série de características dos três grandes grupos do grupo dos femicidios íntimos do sexual e do femicidio que se estudia em cinco grandes escenários o primeiro é a autopsia e que encontramos na autopsia que nos pode indicar ou nos pode fazer sospechar que estamos ante um femicidio que temos comentado esta manhã quando dizemos que há uma violência excesiva quando dizemos que há um componente de odio que leva a que a media de puxaladas seja 23 quando dizemos que se utilizam mecanismos mistos como é o uso das mãos e os traumatismos o uso do puxal e o uso das mãos também etc. estamos vendo que é algo que aparece com frecuencia nos femicidios e que não aparece com tanta frecuencia em outro tipo de homicidios mas é que ademais quando temos uma violência excesiva com 23 puxaladas resulta que ademais a maioria de elas se localiza em centros vitales o que é a zona precordial esquerda ou o cuello quando há um crime bajo um estado de agitación alguém que está bajo um estado tóxico ou um delirio e leva a cabo um homicidio com muitas puxaladas não se para pensar onde está clavando o puxal e encontras um quadro de múltiplas puxaladas mas muito dispersas por o corpo a vezes nas pernas a vezes na espalda a vezes na mão não porque está com uma crise de agitación e não controla a puxalada mientras que nos femicidios sim suele haver um maior controle de essas puxaladas as situações vitales há uma grande intensidade a pesar do número se vê uma grande intensidade e depois vemos que há lesões de diferente data quando por exemplo falamos de uma história de violência se supõe que ha habido agresiones previas e a vezes na autopsia temos que ver e identificar e buscar cicatrices antigos hematomas que llevan vários dias de evolução porque muitas vezes o femicidio se produce en um momento em que a violência se ha incrementado muito nos últimos dias e claro quando tens heridas muito evidentes uma de fogo sete puxaladas quinte puxaladas a vezes não te paras a mirar pequenos hematomas pequenos arañazos pequenas heridas que já estão um pouco de lado porque realmente te vas a investigar o que é mais chamativo enfim são factores que vemos que a autopsia nos pode aportar elementos relacionados com a investigação e ademais temos que ver o que decíamos ayer o impacto sobre a saúde que tem a história da violência porque não vão ser elementos relacionados com a morte da mulher mas a OMS nos diz os mecanismos que dan lugar a todas as alterações que comentábamos ayer e isso é uma autopsia algumas de elas se podem ver e temos que buscar se há um deterioro crônico da saúde da mulher com repercussão nos achados macroscópicos ou microscópicos e ademais buscar na zona genitourinária as lesões e alterações que produzem o fato de que junto a violência de gênero no 40 ou 45% dos casos haja violações sistemáticas então são factores que se os vamos unindo nos vão aclarando na autopsia a possibilidade de estar ante um femicidio não é uma conclusão temos que ir sumando mas é muito importante com relação a escena do crime temos dito que o mais frecuente era o lugar de convivencia que era a escena mais frecuente há signos de agressão e violência simbólica no sentido de que rompen objetos e materiales digamos que ten um vínculo emocional ou significado para a vítima e tudo isso o vamos digamos recomponendo como factores que estão vinculados à escena do crime no protocolo que tem e na documentação verão alguns detalhes mais para não fazer muito larga a intervenção indicar como se podem buscar estes factores com relação a circunstâncias o mais importante é ter em conta que o risco mais alto é a separação e divorcio com esses matizes que dizíamos ao princípio que a veces é justo quando se plantea outro quando se separa e a veces depois de um tempo de separação ter em conta que os factores de denúncia previas ou de problemas por uso do domicilio ou de custodia com os filhos e as filhas podem potenciar a existência do risco e pode facilitar o que se lleve a cabo o femicidio com relação a vítima é muito importante fazer uma investigação da história da violência prévia a mulher foi assassinada estamos fazendo a autopsia e a ocorrido o crime mas temos que investigar não só o que aconteceu nesses casos mas a história prévia da violência e o próprio protocolo tem uma espécie de anexo onde se recoge como levar a cabo essa investigação através de familiares através da consulta médica através de elementos que nos poden aportar a existência desse impacto sobre a saúde e com relação ao victimário também temos que investigar não só o relacionado com a escena do crime se há trozos de pele debaixo das uñas se há restos de sangue da mulher em sua roupa ou em seu corpo isso é parte da investigação mas temos que investigar os antecedentes de risco para ver se é compatível a sua situação com a de um agressor por violência de gênero me explico se dizemos antes que há factores de risco que levam ao femicidio é o que temos dito antes pois se temos um femicidio temos que ver se existen esses factores de risco porque o mais probable é que exista se é um femicidio pongo um exemplo risco de infarto de miocardio risco de infarto de miocardio por exemplo temos hipertensão temos colesterol alto temos vida sedentária temos consumo de muita sal e de alimentos com muita grasa então esses são factores que conllevan um risco de sufrir um infarto de miocardio e sabemos que quando essa gente se comporta assim o risco de sufrir um infarto é mais alto un dia aparece uma pessoa morta em sua casa não há signos de violência e fazemos uma pergunta das famílias e dizemos não, não pois é uma pessoa que tinha a hipertensão muito alta tinha o colesterol por as nubes não se movia não fazia exercício sempre estava sentado com o mando à distância vendo a tele ademais ele encantava comer muita grasa ele dizíamos sempre que não com as tanta grasa que não lhe eches tanta sal a comida que é muito malo para ti que tens mal o coração e não não fazia caso e um dia aparece morto assim a priori qual é a causa mais probable de morte o infarto de miocardio depois depois tem que averiguar mas a priori você pode dizer não, não, não o mais probable é que seja infarto de miocardio tem todos os antecedentes tem todos os factores de risco pois aqui é igual se sabemos quais são os factores de risco e temos já o resultado temos que investigar com esse resultado se tinha os factores de risco porque é a forma de ampliar o contexto feminicida e de situar ao homem em um contexto feminicida não estamos dizendo que seja um feminicida estamos investigando e estamos tomando hipótesis e portanto são factores para avançar na investigação depois esse factor de risco que recoge o protocolo com elementos muito concretos sobre diferentes instrumentos internacionales aprobados para valorar o risco de femicidio não só de violência mas de homicidio são os elementos que o protocolo inclui para que aplicado sobre o victimário nos possa situar em um contexto de risco feminicida se tem um contexto de risco feminicida e se produziu um feminicidio o mais probable é que tenha sido um feminicidio porque os fatores de risco estão presentes então é um pouco a dinâmica que conlleva o protocolo para avançar que ocorre nos feminicidios sexuales pois temos os mesmos elementos temos a autopsia na autopsia vamos encontrar lesiones especialmente violentas mas temos dois grandes tipos de feminicidios sexuales um que é o feminicidio por ira onde há um componente de gran violência por parte do agressor que se dirige a qualquer parte do corpo há uma actitude muito misógena muito contra as mulheres que vão violar porque as mulheres provocam se o merecem porque estão para satisfacer os homens então há muita misoginia e se utiliza muita violência mas é uma violência dirigida a qualquer parte do corpo enquanto que o outro grande tipo de feminicidio sexual é o que se denomina feminicidio sádico onde há muita violência mas dirigida fundamentalmente a zonas com significado sexual a zona genital ou a zona do pecho depois pode haver algumas zonas que para esse agressor tenham um sentido sexual dentro de suas fantasias mas em princípio se localiza essa violência em zonas com um componente sexual de maneira que temos essa possibilidade de encontrarnos com essa violência excesiva com essas características temos que buscar todos os signos e indicios da conduta sexual através dos protocolos de investigação para detectar o resto de semen para encontrar as heridas de resistência de fortejeo para encontrar restos de saliva é o que é o protocolo habitual e depois temos que ver também signos relacionados com as fantasias sexuales porque a veces o agressor sexual o que faz é desenvolver uma fantasia que conlleva o femicidio então temos que buscar elementos que no encaixen para ver se formam parte da fantasia sexual com relação a escena do crime e as circunstâncias é muito importante que há uma série de anexos onde nos diz quais são os principais elementos que formam parte da conduta sexual e por exemplo nos diz se a vítima aparece atada de mãos ou de pés se aparece amordazada se aparece atada se é um instrumento que o agressor a levado para atar a mulher ou é algo que encontrou na própria escena e que a utilizado como um instrumento para atarla como pode ser um jersey como pode ser uma media ou um calcetín tudo isso nos indicando se o agressor é mais ordenado mais planificado e nos pode ir orientando no que é a investigação depois há outros elementos como por exemplo o hecho relacionado com o número de agressores que a veces são mais de um que atuam o lugar onde han atuado se a vítima aparece no mesmo lugar onde foi sido asaltada ou sido trasladada a um lugar diferente se aparece no lugar diferente onde foi asesinada ou aparece no mesmo lugar onde foi asesinada todos esses factores são factores da investigação que nos indicam se é de um tipo ou de outro e se está em relação com o femicidio depois temos que ter em conta que nos femicidios sexuales na violência sexual pode haver indicios em positivo que é o habitual deixamos indicios manchas de sangra pelos manchas de saliva ou em negativo e é cando falta algo da escena do crime e ocorre muito nos femicidios sexuales porque o agresor se suele levar o que se denomina um trofeo uma especie de elemento que para ele dá um significado a sua conducta pode ser um anillo pode ser um trozo de pelo pode ser uma prenda pode ser um trozo de sua anatomia um trozo do lóbulo um trozo do dedo que há factores que estão em negativo não aparecem na escena quando tendriam que aparecer então são factores a ter em conta com relação a vítima é muito importante conhecer as características da vítima muito cuidado porque também se apuntou esta mañana como disse a Valeria em nenhum caso os estudos sobre a vítima significam prejuicio ou tratar de prejuzgar a conducta da vítima o que se trata é de saber por que um agresor escolheu a uma vítima e para isso temos que conhecer se a vítima trabalhava por a noite se salia por a noite se não salia não para prejuzgar a ela mas para saber que agresor pode decidir actuar sobre a vítima então é muito importante que nunca se utilize como um juicio à vítima mas como uma forma de acercarnos e identificar ao agresor e com relação ao agresor ao victimário temos um componente similar temos que ver se trata de uma conducta organizada ou desorganizada em todo o que dizíamos da planificação mas é muito importante também ver os factores de risco de femicidio sexual há instrumentos que o que nos fazem é indicar o risco de violação e o risco de femicidio sexual e por tanto se um agresor ou um sospechoso tem esses factores ante um femicidio sexual pois já temos elementos que vinculam com uma força maior a esse homem com esse fato não quer dizer que seja culpable porque os tenha mas são factores que nos ajudam a situar a investigação e a dirigirla em um sentido ou em outro em qualquer caso vemos que é uma recomposição de os hechos partindo do femicidio e não quedando só nas características das lesões mas que há uma história há umas motivações previas que são as que levam aos agresores a atuar e conhecendo essas motivações podemos conhecer e identificar a forma que o agresor se comportou até chegar ao femicidio então é uma vía de abrir esse tipo de investigação e com relação aos femicidios em um contexto do grupo é muito importante que geralmente os femicidios se vão a mover entre os dois grandes polos que hemos comentado o polo de a posesão de a propriedade do controle esta mulher é minha e dentro do grupo você considera que essa mulher te pertenece ou ao contrário temos o grupo que considera a mulher em todo momento como um objeto sexual como um objeto que eu posso utilizar e disfrutar então temos esse polo e a vezes os elementos se vão para um lado ou para outro a vezes o componente é mais de posesão ou é mais relacionado como o objeto sexual mas na realidade não vai haver tal dispersão senão que geralmente quem marca a pauta para irse de um lado ou outro é a consideração da vítima por parte do agressor se a vítima se move para o que é uma ideia de posesão e controle por parte do victimário todo se vai a ir para esse lado e se o agressor considera a vítima como um objeto para disfrutar de ele como um objeto para usar como é a situação do objeto sexual pois a violência vai ter as características que hemos comentado nos femicidios sexuales e dentro dessas características vai haver elementos propios das características do grupo se é um grupo deportivo se é um grupo de delincuentes um grupo de criminales se é um grupo cultural se é um grupo acadêmico todo isso vai vir marcado por a forma de levar a cabo o femicidio mas sempre dependendo de qual seja a consideração da mulher como objeto ou como possessão são os dois grandes fatores e o que nos aporta o protocolo de Naciones Unidas com todos estes elementos é conhecendo essas características na forma de utilizar a justificação para levar a cabo o femicidio pois vamos integrando elementos relacionados com a autopsia com as circunstâncias com as características da vítima com a escena ou com o agressor até o ponto de ver se vamos tenendo ou construindo um contexto femicida um contexto feminicida entón a ideia é sumar elementos que son propios do femicidio quanto mais elementos haja pois estaremos mais cerca de chegar a uma conclusão sobre o femicidio ou não vemos que podemos chegar muito cerca porque temos muitos elementos mas outras vezes nos quedamos mais lejos que é o importante se nos fijamos no qual? pois que sempre 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 estamos mais cerca do femicidio que quando não aplicamos esses criterios quando nos quedamos só no resultado a ver se há algum testigo a ver se alguém ou eu algo que são fatores importantes mas se nos quedamos só no isso a vezes vai ser muito complicado enquanto que se vamos reconstruindo toda a história que dá lugar ao femicidio podemos quedarnos mais ou menos cerca e ao final o que faremos é o mesmo que recoge o protocolo de Estambul para a tortura recoge estas categorias para a conclusión estamos ante o diagnóstico de um contexto femicida se é femicidio ou não o virá a sentença nunca a investigación mas o contexto se é femicida se não chegamos tão longe pois temos hallazgos típicos do contexto femicida que há menos elementos nos quedamos mais tarde mais lejos firme relação com um contexto femicida vamos aportando elementos objetivos para chegar a uma conclusão desde a investigação que nos situa em um contexto femicida ou nos situa cerca de um contexto femicida e logo já será o resto de elementos de prova mais todo o que é a reprodução do juicio oral os que concluirão em uma sentença se estamos ante um femicidio ou não estamos ante um femicidio e isso sempre temos que terlo em conta tendo em consideração que falamos de um agressor uma vítima umas circunstâncias o que vale para um caso não quer dizer que valga para outro que em cada caso temos que fazer os elementos de risco na vítima se os tem ou não no agressor as características da autopsia etc não quer dizer que há elementos que porque aparezcan no femicidio já se deve considerar como que estamos ante um femicidio temos que sumar elementos fazer o puzzle até chegar a uma conclusão em cada um dos casos que temos que investigar e nesse sentido os dois protocolos um por contextualizar o que é a investigação e o outro o de Naciones Unidas por dar instrumentos e referências objetivas para levar a cabo a investigação são dois instrumentos muito complementares e sempre devemos ter em conta que a realidade não é um acidente a realidade é um resultado e às vezes nos sorpreendemos de a realidade quando matam a uma mulher quando matam a três mulheres em uma semana quando cada 60 minutos matam a uma mulher como disse esta manhã Valeria nos sorpreendemos como se isso fosse um acidente imprevisível e é o resultado de o que facamos ou deixemos de fazer a realidade sempre está em nossas mãos por tanto se está em nossas mãos prever e prevenir a violência contra as mulheres e se está em nossas mãos fazer uma boa investigação devemos de poner todos os instrumentos em marcha para conseguirlo e para levarlo a cabo e de esa maneira podem ser muito mais eficaz e romper esse círculo que se vai retroalimentando sobre a impunidade e a invisibilidade para gerar impacto social confiança nas instituições e romper esa rueda que termina digamos com tanta facilidade na violência contra as mulheres e incluso com tanta frecuencia nos femicidios depois se analizamos a motivação e os objetivos e analizamos uma vez que se produiu o caso em direção inversa em dizer que é o que nos levou até aqui pois com muita mais probabilidade podemos identificar se estamos ante um femicidio de acordo desta forma o protocolo está publicado o podem encontrar na internet e ademais no material didáctico que temos preparado pois tamén están todas estas referencias explicadas com um pouco mais de detalle e passo rapidamente a a última parada por agora de o recorrido por a violência de gênero que é o de a violência sexual dicía ao principio que son violências que se producen dentro da relación de pareja no ámbito doméstico e familiar a OMS recoge ese 40 e 45% máis ou menos pero que tamén ocorren fora de esa relación de pareja o importante é de novo conocer o significado non só o resultado da violência sexual porque conociendo o significado seremos capaces de ver aquello que habitualmente non miramos por que? porque non o temos na mente se o temos na mente o vamos a ver e o vamos a ver de lejos non faz falta poner un microcopio ni ponernos lupas como Sherlock Holmes e seu querido Watson fará falta porque o tendremos moi presente o tendremos casi gravado na retina casi gravado na pupila para encontrarlo por tanto tenemos que conocer estas características e avanzar sobre elas é moi importante que entendamos que estamos hablando de unha conducta moi grave de las máis graves junto con o femicidio pero que aparece con bastante frecuencia estamos hablando que en el último informe de la OMS sobre la situación mundial de violencia de género hablaba que na región das Américas a prevalencia é de casi el 11% é dicir que 11 de cada 100 mujeres como unha prevalencia digamos conservadora van a sufrir unha agresión sexual ao longo de su vida 11 de cada 100 mujeres é dicir 11 de cada 100 hombres van a ejercer la violencia probablemente non 11 porque hai unha alta reincidencia pero pongamos que 9, 8, 9 hombres van a violar van a agredir sexualmente a mujeres en nuestra región se a esa situación le unimos lo que é la violencia en la relación de pareja la violencia física la violencia psicológica con el componente sexual vemos que la situación llega hasta el 36,1% en la región de las Américas estamos hablando de 36 de cada 100 mujeres van a sufrir violencia sexual o violencia por su pareja o las 2 a lo largo de su vida es una barbaridad es una barbaridad cualquier país civilizado y estoy hablando del planeta no estoy hablando de un país cualquier planeta civilizado tendría que pararse dejarlo todo dejarlo todo es decir amo es como solucionamos esto porque estamos hablando de violencia contra mujeres por parte la mayoría de ellas de gente cercana a ellas sus parejas de sus amigos de sus familiares de sus vecinos son las principales fuentes de violencia contra las mujeres incluso la violencia sexual lo que hay violencia por desconocidos también pero es mínima en comparación con la otra y eso es lo que tenemos en nuestro maravilloso y azul planeta llamado tierra pero es muy importante que conozcamos el significado y que es lo primero que tenemos que saber sobre violencia sexual pues lo primero que tenemos que saber es que son como decían los clásicos conductas de naturaleza sexual que satisfacen necesidades no sexuales que nadie piense en la violación como una conducta sexual la violación fundamentalmente es violencia y es violencia que significa poder la mayoría de los violadores son gente que tiene relaciones sexuales normales con sus parejas muchos de ellos con prostitutas pero no son como la gente piensa hombres que no tienen relaciones sexuales que llegan con una ansiedad con una desesperación y que ven a una mujer con una minifalda o con un escote y se van a por ella y la violan porque la testosterona es la testosterona no la razón la racionalidad está por encima de la testosterona y siempre se ha echado digamos la justificación hacia elementos biológicos que si los hombres tenemos necesidad de desfogarnos de satisfacer nuestro instinto no es verdad en los lugares donde donde se ha permitido la prostitución se ha liberalizado la prostitución las violaciones ocurrieron en Australia las violaciones han aumentado tuvieron que volver a prohibir la prostitución porque decían no, no es que hay hombres que no pueden tener acceso a a relaciones sexuales por lo tanto facilitemos esas relaciones sexuales para que los hombres no sean violentos y no violen todo lo contrario estamos hablando estamos hablando de poder de satisfacer esa idea esa fantasía o esa necesidad a través del uso de la fuerza en la relación sexual por lo tanto no estamos hablando de sexualidad estamos hablando de esa construcción que decíamos ayer sobre lo individual pero construida levantada sobre todas las referencias sociales y culturales que caracterizan a nuestra sociedad y estamos hablando precisamente por esa construcción patriarcal androcéntrica machista de una circunstancia que lleva a que en las violaciones el 91% de las víctimas sean mujeres 9% hombres pero es que estamos hablando de que el 99% de los agresores son hombres que violan a mujeres y a otros hombres es decir que el agresor fundamental en las violaciones en la agresión sexual es un hombre un hombre que bajo esa cultura que los lleva a entender que la violencia es una forma adecuada de resolver conflictos y problemas actúa de manera violenta para satisfacer ese poder y esa necesidad de sentirse más hombre a través de la propia violación y vemos que son casos que aparecen por todo el mundo con una gran violencia como los que ocurrieron en la India hace unos meses también los que ocurren sobre gente muy cercana como pueden ser incluso las propias hijas o miembros de la familia y luego como estamos hablando de poder y estamos hablando de violencia y estamos hablando de generar un impacto y un daño mucho más allá tenemos la violación con todo lo que conlleva que se utiliza como arma de guerra como una forma de humillar a la población tomada a la población vencida y como una forma de dejar una cicatriz que va más allá del periodo de guerra porque la guerra termina se firma el armisticio se firma la paz pero las víctimas de una violación continúan bajo el trauma continúan bajo todos los problemas que tenemos eso hace que cuando analizamos la violación tenemos una prevalencia alta como decíamos en general hay diferentes estudios pero lo importante es que seamos conscientes de que solo conocemos solo conocemos una pequeña parte de toda la violencia sexual que existe en nuestras sociedades en cualquier lugar del planeta de hecho se habla de que los casos denunciados solo representan entre el 15 y el 20% es decir que el 80% o el 85% de la violación o de las agresiones sexuales no son ni siquiera conocidas por parte de las instituciones que se supone que tienen que luchar contra la violación y luego veremos que el porcentaje de condenas de estos casos que representa una mínima parte también es muy bajo también es muy bajo y eso hace que la impunidad en la violación sea una impunidad altísima y luego tenemos un factor relativamente novedoso que a veces se utiliza más que es la incorporación de nuevas formas para llevar a cabo la violación y entre ellas están todo lo que es la referencia a sustancias de carácter tóxico bien farmacológico el alcohol siempre ha sido una vía pero ahora se ha sofisticado en el sentido de que se buscan sustancias que producen un doble efecto uno una capacidad de alterar la conciencia de la víctima la víctima queda mareada queda consciente pero no sabe muy bien lo que está pasando y por lo tanto es fácil de manipular fácil de llevar a un lugar fácil de obligarla o mantener una relación sexual sin su consentimiento y luego ese propio tóxico tiene o facilita el que la fijación de los hechos no se produzca facilita la amnesia con lo cual se levantan tienen signos de haber sido de haber tenido una relación sexual pero ella no sabe si ha sido una violación o no ha sido una violación es todo lo que se incluye dentro de la sumisión química y ella sabe que estaba con un amigo porque son gente con la que le ha echado algo a la bebida realmente son gente cercana o alguien que ha conocido sabe que estuvieron bailando que estuvieron riendo sabe que salieron juntos sabe que fueron incluso al apartamento de ella o de él y luego no sabe más y entonces es muy difícil que cuando la mujer reacciona se levanta se ducha todos los indicios desaparecen y cuando todo eso se pone en una denuncia no se suele dar credibilidad porque se piensa que hay un interés por parte de la mujer para poner esa denuncia con relación a la investigación rápidamente hay una serie de lesiones físicas importantes que aparecen en el 40% de los casos las lesiones son extra genitales es decir no basta con investigar solo la lesión genital y el pecho porque muchas veces las lesiones están fuera de esas regiones las lesiones generalmente no suelen ser muy graves salvo que sea parte de la violencia sexual que necesita para excitarse o para vencer determinadas resistencias lo habitual es que la amenaza o la acuación sean suficientes para conseguir dominar a una víctima y por lo tanto tenemos que llevar a cabo una serie de pruebas que suelen aparecer vinculadas a las violaciones como son el diagnóstico de enfermedad de transmisión sexual diagnóstico de embarazo y hacer un seguimiento de ese caso porque pueden aparecer consecuencias a largo plazo esto es lo que veíamos ayer que ocurría dentro de las relaciones de pareja cuando hay una situación de violencia que se produce violaciones en el sentido de relaciones sexuales obligadas y forzadas y producen todo ese tipo de alteraciones pues tenemos que buscarlas y luego desde el punto de vista emocional psicológico es muy importante que investiguemos lo que Burgess y Holström denominaron el síndrome del trauma a la violación o de la violación que es un estrés postraumático básicamente pero es muy importante ¿por qué? porque sobre todo en la gente más joven las mujeres más jóvenes el problema la reacción emocional ante la violación aparece tiempo después al principio todo el grupo tiene una red social mucho más amplia con las amistades y eso hace que se sientan bien acompañadas reforzadas a pesar de lo ocurrido por esa red social pero conforme pasa el tiempo y el trauma sigue estando presente y el día a día hace que las amigas ya no estén tan pendientes sino que esté con la dinámica habitual es cuando se produce el mayor impacto y a veces una de las consecuencias más graves para la víctima que es el suicidio tras una violación vemos que en la gente joven el suicidio se produce tiempo después mientras que las mujeres digamos de más edad el suicidio se produce al mes siguiente en un porcentaje alto cuando hablamos de chicas jóvenes a veces el suicidio se produce un año después cuando ya nadie piensa que pueda tener ninguna secuela ningún impacto por la violación y está demostrado por los estudios que hay ideación suicida y que aparece la idea de resolver lo ocurrido a través del suicidio y de hecho cuando hablamos de víctimas de violación mientras que la tasa de suicidio normal es del 2% en víctimas en mujeres que no han sido violadas en las mujeres que han sido violadas es el 19% es mucho más alto y eso es todo lo que conlleva culpabilizar responsabilizar a la víctima de la propia violencia que ha ocurrido porque la sociedad tiende a culpabilizar a la víctima por haber estado hasta tan tarde por haber tomado a copas por haberse dejado acompañar por un desconocido por haber ido a una fiesta determinada etcétera etcétera entonces ese tipo de situaciones junto con el trauma hace que la mujer vaya desarrollando esa ideación que puede terminar en el suicidio y por eso es muy importante hacer un seguimiento hacer psicoterapia hacer terapia y hacerla durante mucho tiempo aunque la víctima diga no estoy bien digo no 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 sigue bajo ese control las justificaciones de los agresores fijaos que son propias de lo que reproduce la propia sociedad el agresor se justifica a sí mismo después de haber utilizado la violencia diciendo que la mujer va provocando que la mujer en el fondo aunque dice que no cuando está forzándola en el fondo quiere decir que sí porque es que si no van a quedar como una mala mujer que estas cosas solamente le ocurren a las mujeres que son malas por ir a determinados sitios con determinados hombres etcétera etcétera entonces todo ese elemento son factores que tenemos que tener en cuenta en la investigación porque nos vamos a encontrar con dos grandes circunstancias las violaciones por motiva o motivaciones situacionales que son lo que se denomina también violaciones oportunistas es decir es un hombre que en un momento determinado está en una fiesta está en un sitio habla con una chica y dice oye pues si quieres te acompaño y yo luego cuando termine te llevo yo a casa y entonces el hombre que había salido sin la idea de llevar a cabo una violación va encontrando elementos que lo llevan a pensar que puede llevar a cabo la violación y entonces lo utiliza entonces eso se nota en la forma de ejercer la violencia y en el hecho de que la agresión no es un factor que conlleve la excitación o que sea una necesidad para tener un estímulo de carácter sexual en cambio cuando hay una violación por motivos sexuales es decir por manifestar poder a través de la relación sexual el agresor ya sale de casa con la idea de identificar a una víctima para cometer la violación y cuando la identifica y encuentra las circunstancias oportunas a veces sale y no encuentra circunstancias oportunas y no viola pero cuando sale con la idea y encuentra circunstancias oportunas y lleva a cabo la violación es cuando encontramos un gran uso de la violencia porque esa violencia como manifestación de su poder es un factor importante para que él se sienta excitado para que él se sienta estimulado en ese proceso eso es lo que luego veremos en el homicidio sexual cuando aparece esa violencia tan marcada dirigida a zonas sexuales en cualquier caso es muy importante que cuando apliquemos el protocolo tengamos en cuenta que en muchos femicidios puede haber un componente sexual que a veces no se piensa a veces aparece una mujer muerta en un parque y puede dar la sensación de que la han robado porque a lo mejor se han llevado algo pero tenemos que pensar que el componente sexual puede estar presente en ese tipo de crímenes y aplicando el protocolo para no detenernos podemos ir identificando esos factores que nos sitúen en un contexto femicida es muy importante que a veces también pasa un poco desapercibido en la investigación criminal la investigación forense o policial investigar el lugar donde se ha producido la violación que cuando la mujer ha sido violada en un portal de su casa y es violada no es asesinada entonces la mujer va al hospital y dice que me han violado y llaman a la policía que hay una chica que dice que la han violado y va la policía le toma declaración que llaman al equipo forense y el equipo forense se desplaza al hospital o mandan a la mujer al instituto de medición legal y la reconoce le toman los indicios le cojan las pruebas y nadie va al portal donde ha sido violada eso ocurre con mucha frecuencia con mucha frecuencia en España habitualmente porque se piensa que no ha pasado nada y la escena del crimen en lugar de los hechos es básico para cualquier crimen pero para una violación fundamental porque pueden quedar muchos indicios sobre las características de los hechos si ha sido planificado si estaba esperándolo pueden encontrar elementos del agresor que estaba fumando que ha dejado allí un pelo que ha dejado cualquier cosa que pueda ser fundamental para identificarlo por lo tanto en lugar de ser fundamental hay kits no lo vamos a referir hay instrumentos protocolos y kits específicos para investigar en el lugar de los hechos con lo cual tenemos que seguir el protocolo tomando las muestras que nos van indicando e iso facilita en gran medida la investigación e cuando finalizamos el proceso tenemos que tener también en cuenta la posibilidad de que estemos ante una sumisión química es decir que se haya utilizado algún tóxico para conseguir vencer la voluntad de las mujeres no es algo nuevo insisto el alcohol siempre ha estado muy presente pero incluso en el caso de Roman Polaski que es un caso que todavía está vivo en la justicia americana porque el huyó del país estamos hablando de año 1977 y todavía no ha podido volver porque como vuelva lo detienen como consecuencia de esta violación que fue una una sumisión química pero últimamente lo que estamos viendo es que se ha aumentado el uso de los tóxicos para conseguir digamos llevar a cabo la violación no estamos hablando de una violación nueva estamos hablando del mismo contexto social y cultural que lleva a esa violación y que dentro de ese contexto individual de ese hombre que decide agredir se ha introducido una modificación en la forma de ejercer la violencia pero que nadie piense que a veces se piensa que estamos ante una situación nueva estamos ante una forma nueva de ejercer la misma violencia que durante siglos vienen sufriendo las mujeres no es una violencia nueva es una forma diferente de ejercer esa violencia ¿qué es lo importante con relación a la sumisión química? pues como dicen muchas de las noticias es una violación que cuesta recordar porque las propias características de las sustancias que se utilizan ahora dificultan la memoria y por lo tanto es una violación difícil de probar muy difícil ¿podemos probarla? sí se puede probar con una buena investigación primero el impacto emocional de los hechos genera un daño importante e isso é algo fundamental e temos que ser consciente ademais que a cosificación que se está fazendo agora das mulheres está facilitando o jogo con o alcohol con os ambientes onde se produce o contacto para cosificar as mulheres e para entender que determinadas as mulheres que están en ese contexto de fiestas están de alguna maneira incitando ou pidiendo unha violación la situación é tal que cando hablamos de violencia sexual según os estudios realizados en la Unión Europea la sociedade considera que a víctima é culpable de la violación en el 33% de los casos por flirtear en el 26% por llevar ropa sexy en la percepción de promiscuidade e cando se sabe que a chica ha estado con varios amigos del grupo en el 22% ou cando beben ou toman algo en el 30% é a dizer que a própria sociedade con estas conductas que son conductas normales propias de la libertad de las mujeres para divertirse para vestir como queren para estar con quien quieran e para tomar lo que consideren pois esa situación é considerada como unha justificación para a violación fijaos que houve un caso en España onde un tribunal en unha sentencia justificou a agresión sexual que había sufrido a violación que había sufrido unha mujer porque llevaba minifaldas e entón eso foi como unha especie de justificación que hizo que a sentencia estuviera prácticamente digamos integrada bajo esa relación por iso hablamos según algunos autores de lo que é la cultura del escepticismo e la cultura de la culpabilización non creemos que estas cosas pasan non creemos que haya hombres dispuestos a violar a unha chica joven non creemos que a situación de desigualdad sea tal para llevar a la violación pero cuando se produce en lugar de decir ostras pois si era verdad que eso podía ocurrir en lugar de cuestionarnos el planteamiento lo que hacemos é culpabilizar a la víctima de manera que nuestros principios nuestros valores nuestras ideas non se cuestionan siguen intactas ante esa situación e é lo que vemos luego incluso en las respuestas profesionales López que é un apellido español muy latino pero é un autor norteamericano en el 82% de los casos en los que una mujer acudía a una comisaría en Estados Unidos a denunciar una violación con síntomas de haber bebido porque está en una fiesta ocurre mucho en lo que llaman las violaciones de los campus universitarios están de fiesta beben toman cosas y luego las violan voy a poner una denuncia después de la fiesta con síntomas de haber bebido pues en el 83% ni siquiera recogen la denuncia no le dan credibilidad y piensan que la mujer está instrumentalizando por eso el alcohol y las sustancias tóxicas para los hombres del grupo ven como una disponibilidad de las mujeres para las mujeres se convierte en una situación de vulnerabilidad porque son atacadas y para la sociedad se convierte en una situación de culpabilidad piensan que las mujeres han actuado de esa manera o han sido violadas porque ellas han provocado o porque ellas van buscando algo y esa situación que es social y cultural lo decíamos con el femicidio el círculo que genera la violencia es el mismo círculo es la misma sociedad la misma cultura que tiene que juzgar los hechos que tiene que valorar los hechos que tiene que investigar los hechos y por lo tanto este elemento ya se han hecho varios estudios que son elementos ideas que utilizan los miembros de los jurados cuando tienen que juzgar un caso por eso como decía al principio aparte de que se denuncian muy pocas violaciones las condenas por violación son mínimas estamos hablando del 1% de todos los casos denunciados con lo cual estaríamos hablando de que el 99,9% de todas las violaciones quedan impunes el 99,9% de las violaciones impunes el mensaje que tienen los violadores que tienen los chicos jóvenes cuando deciden violar a una mujer es que sale gratis que es muy difícil que te denuncien y que si te denuncian es muy difícil que te condenen y eso es un problema de investigación porque por supuesto la presunción y todo lo demás debemos respetarla al máximo pero también tenemos que investigar mejor cuando vemos que no estamos resolviendo los problemas y en el caso del alcohol y las drogas vemos que cuando no hay alcohol y drogas las convicciones son las condenas son del 8% baja pero son altas pero es que conforme metemos alcohol o drogas bajan directamente cuando no tendrían por qué bajar pero el hecho de que el alcohol es un elemento de significado que hace que se convierta en un elemento difícil porque cuando tú demuestras el tóxico y dices wow ya he demostrado el tóxico ya lo he encontrado en el pelo porque han pasado varios días y está en el pelo y dice en lugar de ser utilizado como un factor que demuestra que realmente la mujer fue engañada y fue violada sin su consentimiento se utiliza para decir no como estaba bebida pues ahora le echa la culpa al novio porque está igual entonces se demuestra en sentido contrario y actúa para negarla y eso es muy importante porque si nos damos cuenta además de las dificultades y las limitaciones técnicas estamos ante un problema de percepción y de significado de lo que es la violación y de lo que se ve cuando se mira ¿qué se ve en esa foto? ¿cuántas personas han visto esto? generalmente es un problema de percepción al principio no se ve o nadie ve eso nadie ve el gorila grande ahí pero cuando ya te han dicho ojo que ahí hay un gorila ya todo el mundo lo ve y eso es algo que pasa en la realidad cuando tú tienes una idea sobre lo que es la violencia sexual y que es la mujer que provoca que es muy sexy que es un poco promiscua que ha bebido pues al final lo único que ves es eso cuando te dicen que hay otras cosas ya empiezas a verlas otras cosas que luego las consideres pero son factores que deben de llevarnos a evitar que siga la invisibilidad a través del agresor y que esa situación se traduzca en elementos y ya termino como los que vimos en un instituto de medicina legal este es un parte de un hospital que dirige al instituto de medicina legal diciendo que una chica joven de unos 14 años había sufrido una violación se avisa al forense de guardia que tiene la obligación de acudir para investigar como experto especialista en la materia y dice el médico del hospital se avisa al forense de guardia y no se presenta en urgencias en el hospital ante eso se procede a la toma de una muestra vaginal el pobre hombre lo que consideró que podía hacer reúno a los forenses del instituto y le digo el forense ya se había jubilado se había jubilado unos meses antes no estaba allí pero reúno a los forenses y digo bueno yo estaba recién llegado a ese instituto y digo ¿qué pasa aquí? ¿cómo es que hay un aviso de un compañero médico que no es que alguien ha dicho un vecino? no, no un clínico que ha llevado a cabo y que dice que hay una violación tienes elementos objetivos científicos para pensarlo se avisa al forense de guardia y no va ¿cómo es esto? y se quedan todos los forenses así mirándose y están a sonreírse y dice hombre Miguel no hemos oído porque ya se sabe que cuando una mujer denuncia una violación es mentira ¿cómo? sí, sí ya se sabe eso es mentira eso es lo que tendría algún problema que llegaría tarde a casa y para decir que llega tarde a casa es porque la han violado y digo ¿dónde está el dato? ¿dónde está el trabajo científico que demuestra que las mujeres cuando denuncian una violación es mentira? no, eso no existe pero no existe porque no hace falta ya se sabe ¿cómo que ya se sabe? bueno, pues la actitud evidentemente condicionada por esa cultura que da significado es que las mujeres denuncian falsamente la violencia de género en la pareja las violaciones etcétera y ante eso no hace falta actuar y ante no hace falta actuar hay gran impunidad ante la gran impunidad hay desconfianza de las instituciones ante la desconfianza de las instituciones yo no denuncio ante la no denuncia continúa la situación igual ante la continuidad de la situación igual sigue la violencia de género entonces vemos que es muy importante romper la situación porque incluso y esto ya termino es una sentencia una noticia sobre una sentencia del Tribunal Supremo no español la más alta instancia ya no hay más ya lo siguiente Dios bueno pues aquí hay una sentencia que dice el relato de la sentencia que además confirma una sentencia previa de una audiencia es una relación de pareja con violencia donde el hombre ese 40-45% utiliza la violencia para obligar a la mujer a tener relaciones sexuales la fuerza la obliga le pega la mantiene y la viola y el Tribunal Supremo dice que como se trataba de un alcohólico muy violento y que a ella no le quedaba más remedio que acceder a sus peticiones sexuales reconociendo la violación dice contra su voluntad violación ante el inmenso central igual pero como dice que eso era habitual que era lo normal pues no lo condena es decir tú vas a una tienda y te llevas un disco te vas otro día te llevas otro disco te llevas así todos los días te llevas un disco y un día te pillan oiga usted está robando un disco no, no es que yo me llevo dos discos así yo voy a ir a 35 ah, ah entonces nada a que no a que si tú robas 35 veces te condenan por 35 delitos de robo pues en violencia la normalidad puede llegar incluso a que el Tribunal Supremo no la percepción social admita que como es algo frecuente algo cotidiano algo diario pues no estamos ante una situación de violencia por lo tanto es muy importante que entendamos que tengamos en la mente que las dificultades están en el propio significado que le damos a todo este tipo de conductas y que por lo tanto el accidente no existe es el resultado de lo que hagamos o dejemos de hacer muchas gracias y lamento que haya sido todo tan rápido pero en cualquier caso el viaje lo hemos iniciado lo hemos concluido y sobre todo hemos llegado a destinos que son nuevos digamos lugares de partida para continuar el trayecto de lucha contra la violencia de género muchas gracias aplausos aplausos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto